Audio livro. Título. Mais forte que o amor. Autor. Arquibal de Joseph Cronin. Tradução. Amilcar de Garcia. Quinta parte. Capítulo 1. Usavam as suas roupas na cadeira, camiseta de flanela, calças de saja e a grossa camisa azul de malha de lã que ela tricotara para ele. Então, calçado só com as meias, saiu para o corredor, deu três batidas na porta de joia e entrou na cozinha. O círculo de gás explodiu baixinho sobre a chaleira, já cheia, sobre a estufa. Na mesa, tudo estava preparado, como de costume. Em dez minutos, quando o capitão se juntou a ele, sentaram-se para o desejo de chá quente, pan, torresmos, manteiga e salsichas. Comeram sem falar até que estavam quase terminando. Então, Tapley disse. O vento sopra do oeste. Stephen acenou a cabeça e curvou-se para a orelha do velho. Precisamos apanhar aquele efeito de nuvem esta manhã. O mar vai estar picado. Espero que o motor de popa aguente. Não confio nessas geringonças, mas popa o seu lumbago. Bah! Qualquer dia pega os remos. Stephen levantou-se, encheu outra se de chá e levou-a para o quarto, tapando-a com o pires e colocando-a na mesinha de cabeceira. Às vezes a corrente de ar da porta despertava a genie. De volta à cozinha, calçou os sapatos e olhou preventivamente para Tapley, que começava a encher o seu cachimbo. Temos que nos apressar. Estou pronto. Fechando a porta com o mínimo ruído do trinco. Saíram juntos, caminhando livres e desembaraçados. Toda a tralha já estava no molho. A casa ficou em silêncio atrás deles. Mas às seis e meio o despertador tocou. Jenny abriu os olhos. Viu a chide chá na mesinha. Tocou-a. Estava gelada reprovadoramente. Abanou a cabeça e levantou-se num salto. O quarto ainda estava abanhado de um cinza crepuscular. O alpendre que Stephen tinha construído para servir de estúdio tapava parte da primeira luz. E ao vestir-se, enfiando os braços na camisola, andando nas suas chinelas cor-de-rosa de treze. Viva mas habilmente. A despeito da sua figura baixa. Com uma graça inconsciente. Esperava que ele chegasse a Greenwich antes da alvorada. Rapidamente, começou a botar a casa para andar, frase sua. E às oito horas já tinha feito o seu pequeno almoço. Acendido o fogo embaixo da caldeira da cozinha e levado a bandeja matinal da senhorita Pratt. Quarenta e cinco minutos depois. A senhorita Pratt, agora ocupante permanente do quarto dos fundos do sobrado. Saiu para o seu dia de aula no internato Stepney. Jenny arrumou a casa. Fez as camas e, enfiando a cabeça na porta de trás de uma maneira exploratória, notou com satisfação pessoal a brisa fresca que enxugava as coisas. Hoje, segunda-feira, era o seu dia de lavar roupa. Ao selecionar as roupas e atirá-las no caldeirão de cobre, sem saber, e sem a menor habilidade, começou a cantar. Era de sua natureza estar feliz. Mas, além disso, ela se tinha na conta de uma mulher de sorte, pelo privilégio de amar e servir aquele homem extraordinário com quem se casara. Ainda que sem intenção, ela o observava em todos os seus humores, seus silêncios, exaltações e depressões, tão diferente dela, com seu equilibrado bom senso e com terno e possessiva admiração. Sua negligência a respeito das refeições, das roupas e obrigações convencionais fazia abanar a cabeça. Pensar que um homem para o qual ela tinha embrulhado um lanche nutritivo haveria de esquecê-lo. E, depois, acossado pela fome, entraria numa padaria, compraria um pão e o partiria, comendo pequenos pedaços. Era a coisa que ultrapassava o seu entendimento. Contudo, ela considerava o seu desejo de pintar com bondosa tolerância. Era uma ocupação de cavalheiro que harmonizava com ele, dava-lhe prazer e tranquilidade. Era algo para ele fazer. A sua preocupação especial com o rio, essa ela provava inteiramente, desde que o tirava de casa para o ar livre. Porque, se ela tinha algum aborrecimento, e em certos momentos ela parava no meio do seu trabalho, com uma ruga ansiosa entre as sobrancelhas, era com a sua saúde. Ela não gostava daquela tosse, agora tão permanente, que parecia fazer parte dele, e que ele na verdade ignorava inteiramente. Mas hoje ela estava muito atarefada para se preocupar. Quando a sua roupa já estava estendida e balançava alegremente no varal, fez o seu lanche, queijo tostado no pão e aquela indispensável se deixar forte. Então tirou o roupão, vestiu o seu segundo melhor vestido, apanhou um cesto e desceu para a rua. Os gulines vinham jantar. Ela tinha preparado um lindo cozido de verduras, e após alguma discussão com o açougueiro, e a recusa de vários cortês, obteve uma peça que a satisfez. Depois visitou o merceiro e o leiteiro, apreciando as vitrines das lojas ao passar, examinando de vários ânflus um conjunto de três peças no empório de Astilandum que ela via muito cobiçava para a sua sala. Dali a pouco, estava de volta à casa, tinha cortado a carne e picado as verduras. A ideia do entretenimento da noite agradava, gostava de Annie, que era do seu tipo e dirigia como uma verdadeira esposa à pequena casa da Tite Street e Tick Green, entrando para a respeitabilidade. Tinha comprado havia quatro anos, após ter regularizado a sua situação e casado com ela. Ela sabia, além disso, que fazia bem Stephen ver Richard, que, afora o capitão Tupley, era agora o seu único amigo, na verdade a única pessoa que ele consentia em quebrar a sua rotina fixa e solitária. Até aqui, o dia tinha seguido um curso normal, tranquilo, agradável e supremamente comum. Mas perto das duas horas, quando ela ia recolher a roupa seca, a campainha da porta da frente tocou. Um momento, pensou que fosse o carteiro da tarde, com uma carta de Margatti. Florian ultimamente escrevia de modo regular, com notícias sobre o jovem Annie, que estava para ser empregado um advogado. Todavia, quando atendeu, um táxi ia desaparecendo na esquina e diante dela estava um homem magro, babeado, com uma capa impermeável meio usada. Ele tirou o chapéu. O senhor Desmond está em casa? Não, disse ela, estudando-o. Ele só voltará a o escurecer. Eu poderia falar com a senhora um momento. Meu nome é Maddox. Charles Maddox. A senhora, estou certo, é a esposa do senhor Desmond. Sou, ou melhor, fui agente do seu marido. Ela hesitava. Estava longe do seu costume admitir cavaleiros estranhos na sua casa. Contudo as suas maneiras, francas e diretas, não eram as de quem queria vender coisas não desejadas. Entre, favor. Na pequena sala de estar da frente, imaculada e fria, com a sua mobília de moquete, piano de armário e vaso de samambaia na janela, enfrentou em guarda, embora predisposta a seu favor pela maneira cuidadosa com que ele tinha limpado os sapatos no capacho de fora. Posso lhe oferecer uma chi de chá? Eu apreciaria, se não fosse muito trabalho. Sem assodamento, ela lhe trouxe o chá e torradas quentes amanteigadas. Muita gentileza sua. Estive andando desde o meio dia e perdi o almoço. Fez uma pausa. Não me acompanha? Não, muito obrigada. Ela recusou afetadamente, pensando que tal informalidade seria ir um pouco longe demais. O tempo está ficando bom ultimamente. Sim, está um belo dia. Houve uma pausa. Senhora Desmondi, falou ele com súbita resolução, após ter aceitado uma segunda chi de chá. A senhora parece ser uma pessoa muito sensível, e eu particularmente desejo ajudar. Vim aqui esta tarde para lhe pedir que persuada ao seu marido a deixar que eu cuide do seu trabalho. Mas o senhor disse que era agente dele. É título nominal. Receio eu. Há oito anos que não tenho um único Desmondi na minha galeria. Mas estou certo. Lançou um rápido olhar de interrogação, de que no seu estúdio deve haver dezenas. Sim, disse ela em voz baixa, mas ainda perdida. Estão todos lá. Mas ele não se separa deles. Depois de terem abusado dele de uma maneira tão brutal, jurou que jamais exibiria um quadro em sua vida. Isso foi há muito tempo. E desde então muita água tem corrido baixo da ponte. Senhora Desmondi, inclinou-se ligeiramente para frente. A arte é uma coisa curiosa, segue uma linha reta a um certo número de anos e depois se afasta numa tangente. Incerta é, as pinturas do seu marido eram praticamente invendáveis. Agora, segundo uma informação que recebi de Paris, tenho bons motivos para acreditar que encontraria um mercado seleto e entendido. Ele esperava provocar nela um estremecimento de satisfação. Em vez disso, ela sorriu sem grande expressão, nem um pouco impressionada. E muito menos pela menção àquela cidade estrangeira, que lhe pareceu ridícula. Isso faria alguma diferença, naturalmente. Ora, financeiramente faria uma diferença muito grande. Meu marido, ela articulou a palavra com uma espécie de terno orgulho. Meu marido não liga mínima importância ao dinheiro. E afora o que precisa para suas tintas. Não gasta um tostão consigo. No entanto, como um caráter independente, e isso eu sei que ele é. Maddox atrapalhou-se ligeiramente, mas continuou. Decidido a fazer valer o seu argumento, deve certamente achar um tanto humilhante o fato de... Bem, desculpe-me, ser sustentado pela senhora. Ele nem pensa nisso, respondeu Jenny firmemente. E espero que nunca pense. O que eu tenho é tão dele quanto o meu, senhor Maddox. E chega bem para nós dois. Temos esta casa, comprada e paga. Os nossos dois pensionistas regulares. Para não falar de umas boas a 30 libras que temos na sociedade construtora. Não podíamos passar melhor, nem que quiséssemos. Contudo, voltou ele a insistir. Embora de maneira pouco convincente, um rendimento maior poderia tornar as coisas mais fáceis. Relanceou os olhos pela medonha salinha. Perguntando-se ao mesmo tempo como uma pessoa com o gosto e as suscetibilidades de Desmond conseguia viver ali. Poderiam ter uma. Uma casa maior. E, depois, estou certo de que a senhora trabalha muito. Poderia ter quem ajudasse nos afazeres domésticos. Uma boa criada. Ela soltou uma risada, alegre, encantadora. Como se ele tivesse contado uma boa anedota. Eu fui uma criada, senhor Maddox. E, espero, muito boa. Quanto ao meu trabalho, eu me sentiria desgraçado se não o tivesse. Digo-lhe francamente que não seria feliz se vivêssemos em lugar diferente deste que temos agora. E o que é mais? Garanto-lhe que não seria tão aconchegante. Completamente vencido, Maddox olhou acalado. E, apesar da sua derrota, com crescente respeito. Uma horrível imitação de mármore preto. O relógio sobre o consolo da lareira indicava 12h25. Enquanto isso, arriscou ele. Talvez eu pudesse dar uma olhadela no estúdio. Não. A recusa foi uma obra-prima de bondosa diplomacia. Na verdade, a maneira hesitante e aparência não próspera de Maddox. Que a fizeram considerá-lo como alguém tentando. Um tanto sem esperança. Ganhar a vida de modo tão pouco prático. A beira do fantástico. Já tinha despertado a sua simpatia. Talvez fosse melhor falar com o senhor Desmonde primeiro. Eu já falei com ele. A sua maneira indicava quão improdutivo for aquele argumento. Após um breve silêncio. Apanhou o chapéu e levantou-se. Tenha a bondade de lhe dizer que eu estive aqui. Sem a menor dúvida. Mas se eu fosse o senhor. Não esperaria muito disso. Quando ele foi embora. Jenny voltou à cozinha. Ficando um momento intrigada com os seus pensamentos. Então, sacudindo a cabeça. Despachou o assunto e foi recolher a roupa seca. Às 5 horas. A campainha da porta tocou de novo. E, de roupa mudada e pronta. Ela foi receber os visitantes. Sinto muito. Disse ao cumprimentá-los. Stephen ainda não voltou. Estamos adiantados. Glenn pendurou o chapéu e a X-Sharp no cabide do corredor. A propósito, recebeu a visita de um agente chamado Maddox. Sim, disse Jenny em guarda. Senhor Charles Maddox. Suponho que tenha lhe dado uns dois quadros do Stephen. Não. Deus do céu. Não. Como é que eu ia fazer isso sem autorização? Sorriu. Seria ir além do meu modesto lugar. Compreendo. Disse Glenn. E fez uma pausa. Bem, vocês mulheres podem ficar juntas para mexericar. Enquanto eu vou dar uma olhada no estúdio. Passou diretamente pela cozinha e pela pequena área embandeirada. Achou a chave embaixo do capacho e entrou na cabana de madeira desconjuntando aonde Stephen trabalhava. Inteiramente despido de mobília. A não ser um sofá vitoriano de encosto quebrado ao comprido de uma parede. Sem ao menos uma estufa. O lugar era desconfortavelmente frio. Embora seco. E tinha uma excelente luz do norte. No centro estava um cavalete com uma grande pintura incompleta do rio. E ao fundo, um estoque de telas de vários tamanhos, todas sem moldura, amontoadas sem cuidado. Richard olhou bem o trabalho inacabado. Enquanto encheu o cachimbo, depois de acendê-lo, retirou a pintura, colocou outra no batente do cavalete e sentou-se no sofá quebrado para estudá-la. Após cinco minutos, trocou outra vez de tela. Tornou a sentar-se e retomou a sua expressão meditativa. Um processo que repetiu várias vezes. Em todos os movimentos de gulina havia uma deliberação pensada. Um ar de maturidade intensificado pelo seu pesado acabou-se cabeça maciça. Aos cinquenta. Aquela veemente intensidade. O indomado espírito boêmio que o levara a desrespeitar a ortodoxia e desdenhar a autoridade. Tinha o amainado, ou antes, amadurecido. Sendo substituídos um genuíno e bem merecido sucesso. O seu trabalho, na sua convicção, sua combinação de liberdade e dignidade, tinha sido aceito, justamente, como uma contribuição à arte inglesa. Não mais um vagabundo, mas um proprietário estabelecido em Chelsea, casado, membro do conselho da academia, que tinha chegado a sufrir a sua condição, estava, num certo sentido, em conflito consigo mesmo. Contudo, agora, ao refletir sobre o trabalho de Stephen na sua opulência e audácia de cor, seu desrespeito profético pelas regras convencionais da anatomia e da perspectiva, sua riqueza e sutileza de textura, o osso duro escondido uma magistral execução de esbatidos e vidrados, no seu sentido de mistério, de algo implícito, sempre contido, ele sabia que, não obstante qualquer mudança que houvesse nele, no coração ainda era o campeão dos proscritos, o porta-bandeira da revolta. As pinturas daquela cabana de madeira eram, percebiam, não apenas muito superiores às suas, mas próprias para serem penduradas, na sua magnífica execução e originalidade, ao lado dos grandes. E ao considerar como, durante aqueles últimos sete anos, Desmond tinha trabalhado sem cessar, desconhecido, inédito, levando a vida de uma seta, de um recluso, enterrado naquele cortiço das docas do EAS TIND, recusando qualquer contato com o mundo, alimentando uma sensação de perseguição que, mesmo com a sua base de realidade, não deixava de ser extremamente perigosa, sentiu que era tempo de agir, de romper finalmente aquele continuado complexo de alinhamento. Tinha vindo hoje com a intenção determinada de tomar essa decisão, e devido ao exemplo dos seus próprios últimos anos, a solidez da sua posição, seus pensamentos inevitavelmente o levaram a uma direção, reconhecimento, essa era a solução, isso muito fizera ele, e faria tudo Desmond, inútil, era claro, falar com Stephen, já o tentara mais de uma vez sem sucesso, sabia da visita de Maddox naquela tarde, tinha conferenciado de antemão com a gente, e agora que tinha obviamente fracassado no seu intento, sentia que devia agir sua própria iniciativa, com um senho de resolução, apanhou o quadro que já tinha selecionado, charneca de Ampstead, e embrulhou-a com uma folha de papel pardo, movendo-se com uma leveza em comum, fechou o estúdio e, usando a porta da área, caminhou para o corredor do fundo, em 3 minutos estava na esquina do bar Golden Tent, e depois de beber um copo de cerveja, pediu ao garçom que guardasse o embrulho até que ele voltasse mais tarde, naquela mesma noite, ainda não eram 6 horas quando ele voltou desapercebido, entrando pela cozinha, Stephen, que acabara de chegar, veio recebê-lo, ao se apertarem as mãos, Glenn não pôde deixar de pensar como fora grande a mudança operada no seu amigo desde os dias em que o vira pela primeira vez no slide, não era somente a magreza, que lhe acentuava os ossos do rosto e tornava mais fundas as têmporas, ali, em pé, como se um esforço da vontade, nas suas grosseiras roupas sujas de tinta, com uma velha chape enrolada nos ombros, as compridas mãos ossudas e uma face suja de fuligem de um rebocador do rio, dava a impressão de um homem apoiado unicamente sua própria veemência, mas a cor viva dos malhares e o brilho extraordinário dos olhos salvavam, dava a sua expressão uma vívida sensação de vida, teve um dia bom? Perguntou Glenn, não foi mal, estive lá em Greenwich desde cedo, como vai passando o velho pai Tamisa, ando tendo problemas com ele, como sempre, e você, que esteve fazendo ultimamente? Richard ditou, brincou com a corrente do relógio, não mais um cordão esfiapado, mas um puro Albert de admirável solidez, aumentado um encanto comeliano, presente de um modelo satisfeito, na verdade, estou começando um retrato de Lord Meread, você agora anda fazendo muitos retratos, é uma encomenda? É, acho que me lembro do nome, não é o cervejeiro? Bem, esse é um dos seus interesses, e a arte é outro? São esses os sujeitos quem mantém a pintura viva, debaixo das sobrancelhas, Glenn olhou para um lado, um tanto desconfiado, imaginando-se não havia uma levíssima ironia no tom do outro, mas a expressão de Desmond permanecia franca e alegre, seguiu-se uma pausa e então Genie, com a face vermelha pelo calor da estufa, veio com um prato fumegante, colocando-o na mesa e pedindo-lhes alegremente que se sentassem, foi uma refeição simples mas satisfatória, um saboroso cozido servido com batatas não descascadas, um bolo de ameixas feito em casa e uma funda travessa de apricos cozidos dando variedade ao prato principal, Glenn, cujo gosto pela boa mesa tinha aumentado com os anos, e que mostrava isso na sua crescente corpulência, comeu à vontade, mas apesar da sua preocupação não podia deixar de notar como era indiferente o apetite de Stephen, parecia não saber o que estava comendo, nem se importar com isso, e somente a tenso de Genie mantinha o seu prato abastecido, mas a sua disposição era extraordinariamente despreocupada, a beleza e a vida nos seus olhos eram irresistíveis quando ele descreveu com detalhes como, depois que uma chata quase o derrubara no meio do canal, se empenhara numa discussão com o patrão, foi um belo concurso de gíria, concluiu ele alegremente, depois disso, perdi completamente a voz, o que? exclamou Genie, lançando-lhe um olhar, não foi nada, quando estou trabalhando, não preciso falar, disse Stephen, voltando-se para Glyn com um sorriso, tapleei quase tão surdo como uma porta, às vezes não abro a boca desde que saio de casa até voltar, Glyn, abanando o garfo, fez um gesto de desaprovação, não é natural, disse ele, você é como Ana, às vezes eu mal alço uma palavra dela durante um dia inteiro, Ana olhou para ele, submissa, como sempre, séria, mas com enigmático reviramento dos lábios, essa foi a primeira condição que impôs quando fui viver com você, foi viver, você nunca pode se lembrar que agora é uma respeitável senhora casada, às vezes acha que nos tornamos respeitáveis demais, que quer dizer, não aprecia menos um pouco a sua posição, veja as pessoas com quem você se encontra, oh, vemos muita gente, vestimos a roupa indicada, e vamos às recepções, onde ficamos todo o tempo em pé e nem podemos ouvir o que o outro diz, somos convidados para banquetes públicos, sentamos sob uma corrente de ar e ouvimos discursos compridos e pomposos, estamos muito comprometidos, mas nos divertíamos mais em Paris, quando você costumava me atirar os sapatos e dizer que eu não passava de uma puta, Stephen rebentou de rir, mas Jenny pareceu um tanto chocada, e o próprio Glyn meio desconcertado, você é injusta, Ana, agora estamos mais velhos, temos uma certa posição, deveres a cumprir, responsabilidades que devem ser aceitas, voltou-se para Stephen, este tipo de vida em que você afundou, não é certo, não é bom para você, devemos sair dele, de verdade, riu Stephen, e como você faria isso, cuidando para que você tenha a recompensa que certamente merece, o tom pedante dessa observação fez Stephen abanar a cabeça, se alguém tivesse dito isso 20 anos atrás, você o teria esmurrado, eu não quero sucesso, sucesso, especialmente o sucesso popular, aprisiono o espírito, agora que estou livre de desejá-lo, posso me dedicar irrestritamente ao meu trabalho, ora, escute aqui, desmonde, falou Glyn um tanto acalorado, sejamos sensatos a esse respeito, sem afetação, deixemos o público fora disso, ninguém quer popularizar a sua arte, mas você está querendo dizer que é indiferente ao que as pessoas realmente entendidas, os seus colegas artistas, exemplo, pensando o seu trabalho, nenhum artista deve pintar pelo aplauso ou apreciação dos seus colegas, mas apenas para satisfazer a si mesmo, ora essa, então você não pretende jamais expor os seus trabalhos, nos meus primeiros anos eu queria, apaixonadamente, exibir as minhas pinturas, para obter reconhecimento, renome, agora eu simplesmente não me importo, não quero vencer, amo as minhas coisas, gosto delas perto de mim, tenho prazer em apanhar algumas e retocá-las, é suficiente que eu próprio conheça a sua qualidade, meu Deus, é desumano não querer nenhuma precessão, o elogio ou a censura tem apenas um efeito momentâneo sobre o homem cujo amor a beleza o faz o crítico mais severo dos seus próprios trabalhos, e não me censure dizer isso, foi Keats quem o disse, Glyn pareceu a ponto de embarcar numa discurseira explosiva, mas conteve-se e começou a encher o seu cachimbo, contudo, ao arriscar um fósforo, com força, disse consigo que não se daria vencido, que levaria a sua intenção adiante mais resolutamente do que antes, dali a pouco, adotando um tom mais serene e conciliador, disse, pelo menos você admite que ultimamente tem sido um tanto exclusivo, não é bom para um sujeito ficar muito tempo sozinho, mas eu estou trabalhando, eu também trabalho, contudo, também tenho que cuidar de muitas outras coisas, nem sempre é conveniente, mas eu cuido, e, francamente, tenho que gostar disso, encontro meus colegas uma noite no frascati, dou uma olhada no Garrick Club, assisto as reuniões da comissão da academia, acho que já é tempo de você sair do seu esconderijo, agora, exemplo, tenho duas entradas para o Covent Garden, Dom Giovanni, terça-feira à noite, foram me dadas Madame Le Mans, lembra-se de que eu fiz o retrato dela no ano passado? virá comigo, lentamente, Stephen abanou a cabeça, aquela palavra, esconderijo, usada a Glyn, e que lhe sentia ser injusta, maguarou, há 15 anos que não vou ao teatro, você gostava de ir nos velhos tempos, agora estou muito ocupado, que besteira, insisto, e depois ceará comigo no Café Royal, vá sim, Stephen, secundou Jenny, seria uma bela folga para você, Desmond olhou de um para o outro, um leve sinal de tensão aparecendo no seu rosto, a expressão de alguém que devia ser sempre livre, para quem no mais leve sinal de coerção, de associação constrangida com outros, não podia haver-se no inquietude, conhecia-se muito bem, sempre em luta contra uma vaga apreensão, um medo desconhecido que parecia esperá-lo na volta da esquina, e salvando-se seu próprio isolamento, que Glyn vituperava, encontrando o esquecimento no seu trabalho, na feliz obscuridade da sua vida com Jenny, uma recusa estava na ponta da sua língua, mas ele tinha trabalhado especialmente bem naquele dia, uma indulgência incomum, o desejo de agradar a sua mulher e Glyn, levaram-no a quebrar a praxe, muito bem, disse ele, eu vou, ótimo, disse Glyn, e acenou com um ar gratificado. Capítulo 2 A récita no Covent Garden tinha terminado e a plateia saiu do teatro lírico para o ar frio e claro, para Stephen, que raramente saía, fora uma noite de pacífica diversão, menos pelas efervescentes melodias de Mozart, sendo um visual puro, quase não era tocado pela música, do que observar o seu efeito de elevação em Glyn, o qual, não desatento aos olhares de reconhecimento dirigidos a ele durante os entreatos, tinha mantido sempre uma atitude que, embora atrativamente boêmia, sua jaqueta de veludo e cotele, sua camisa cinza e gravata vermelha chamavam tanto a atenção naquele ambiente de preto e branco, era, outro lado, impregnada da dignidade de um acadêmico que podia exigir 500 guineus retrato de meio corpo e era sempre mantido em evidência. As mudanças operadas pela fama na robusta personalidade de Richard não eram tão danosas, mas, não obstante, lá estavam, ficaram em pé um momento, diante da entrada para a estação de Ball State. Tem certeza de que não quer a menos um drink? Não, obrigado. Vou andando pela Oxford para tomar o meu Oribus. Eu o verei em breve. E, a propósito, nessa ocasião terei uma notícia interessante para você. Foi alusão mais forte que Glyn, durante o decurso da noite, se aventurou a fazer, mas, como as outras, ela pareceu passar acima da cabeça de Stephen. Richard, em, achava que um positivo progresso tinha sido feito. Apertaram-se as mãos. Glyn saiu para o strand e Stephen tomou a direção oposta. Ao fazê-lo, quase esbarrou numa mulher que saía sozinha do saguão do teatro. Instintivamente, ele deu um passo atrás, com uma exclamação de desculpa, e no mesmo instante viu que era clare. Você, a palavra lhe escapou num sussurro. Sua expressão sobressaltada, subitamente fixa, ele viu como era doloroso para ela aquele reconhecimento, e em tal situação, na calçada quase deserta, ambos permaneceram imóveis, olhando um para o outro em silêncio, quase como duas figuras de cedo não muito distante estabelecimento de uma dama e tua saúde. Essa ideia, aliás, ocorrerá a Stephen, mas antes que ele pudesse romper um silêncio que lhe parecia ridículo, Clary rompeu num fluxo nervoso de palavras. Stephen, não posso acreditar, quem teria imaginado encontrar você aqui, esteve na ópera. Que é que você acha? Ele não pôde resistir a essa resposta irônica, mas a mudança na expressão dela, há um tempo grave e reprimida, ao olhar para a lâmpada azul da polícia, levou-o a acrescentar. Sim, fui, desta vez pelo menos. Suponho que você vá habitualmente, não? Todas as noites, durante a temporada. A música é uma grande alegria para mim. O seu tom não denotava alegria, mas antes consolo, uma emoção confirmada pelo seu rosto sério, que, privado das cores e contornos da juventude, tinha se tornado quase anguloso. Os olhos obscurecidos, o nariz mais proeminente, cheio, um tantinho alongado. O seu vestido preto, também, embora de um gosto admirável, estava desprovido de qualquer enfeite, e, usado com uma echape de renda preta em torno do pescoço, produziu um efeito sobre o que quase tocava a severidade. Está sozinha? Perguntou ela, depois de outra pausa difícil. Agora estou. Meu amigo já foi. Ela hesitava. Reunia coragem. Não quer vir ao meu apartamento? Não podemos ficar aqui na rua. É bem perto, em Knigts Bridge. O convite foi feito numa voz prática, e causa disso, embora ansioso chegar em casa, talvez também porque a mudança nela operada despertasse o seu interesse, fez um gesto de aquiescência. O seu carro, um Landolet da Inler, azul, estava esperando um pouco mais abaixo, e dali a pouco eram levados para o oeste a uma boa velocidade pelas ruas desertas. Isto é um luxo, Claire, disse ele em tom ligeiro, muito melhor que o seu velho Didion. É um carro alugado, respondeu ela. Não tenho um novo. Arranjei este numa garagem de aluguel. De noite não posso enfrentar o metro, mas durante o dia eu uso, para ir e voltar do trabalho. A sua aparência de mortificação pessoal, de graça adquirida em arrostar o desconforto do metro londrino, soou esquisitamente nos seus ouvidos. Mas ele apenas disse, você está trabalhando. Ela inclinou a cabeça, na instituição São Barnabé para meninas indigentes. Sou secretária honorária, sob as ordens do nosso estimado vigário, Padre Loftus. Loftus, exclamou ele. Uma pessoa esplêndida. Tem sido. Exitou. Um grande apoio espiritual para mim. Ele fez menção de falar, mas continuou silencioso. E dali a pouco chegaram ao apartamento dela, situado no último andar de uma casa nas Loan Street. Ela o admitiu na sala de estar, que era comprida e um tanto estreita, mas repousante, com tapetes máceos, decorada em tons prateados, discretamente imobiliada. E nas duas paredes da extremidade, emoldurados em pinha estreado lavrado, estavam os seus quadros, que ela havia comprado sete anos antes. Parece um bem, não? Observou ela, quando o Stephen olhou para eles. E antes que ele pudesse responder, posse a falar com uma vivacidade que não parecia verdadeira. Provavelmente para esconder alguma agitação íntima. Talvez você reconheça algumas das minhas velhas coisas. A maior parte eu trouxe de Broughton. Passo a maior parte do meu tempo aqui, exceto durante as férias das crianças. Miss Cholos está no Wellington. Você sabe. E a Rietina Ruedian. Lá estão eles, na escrivaninha. Ela indicou a fotografia na moldura prateada, e enquanto ele a examinava retirou o chá e as luvas, dirigindo-se para uma mesinha com abas laterais sobre a qual havia um jarro térmico e um prato coberto com um guardanapo. Posso lhe oferecer uma bebida? Sente-se, favor. A leite é quente, mas talvez você prefira um whisky com soda. Stephen poderia jurar que ela pareceu aliviada quando ele indicou a sua preferência pelo leite. A despeito da vivacidade da sua maneira, sentia que ela estava muitíssimo nervosa, inclinada à desconfiança, com um medo desesperado de se comprometer. Havia linhas de decepção descendo das suas narinas. Falava muito mais do que antes e tinha um jeito curioso de se conduzir. Na escrivaninha havia fichas anotadas, bloco de notas, uma lista de pedidos, vários documentos de obras de caridade, e acima ao lado da fotografia das crianças, uma grande fotografia de estúdio de um clérigo, belo, de testa elevada, irradiando uma serenidade altaneira, indiscutivelmente Loftus. Aproximou-os e estudou-a. Este é o vigário de São Barnabé. Conhece o padre Loftus? Conheci. Ele foi brutal com o genie. Minha mulher. Quando ela trabalhava na sede. Ausente. Acrescentou. Ele agora parece bem nutrido. Oh, Stephen. Como pode dizer isso? Veja só a nobreza desse rosto. Pode-se fazer qualquer coisa com uma fotografia. Claire. Sorriu. Inteiramente sem malícia. Se eu pintasse, penetraria abaixo dessa camada de gordura. Subitamente deu uma risada, curta, espasmódica, que terminou num acesso de tosse. Limpou os olhos com um lenço sujo de tinta. Desculpe-me. Eu só estava pensando em como andei perto de acabar assim. Como ela não respondeu, nem expressou a ideia óbvia que vinha à mente. Ele sentou-se de novo. Como está Geofre? Ela corou dolorosamente, mas respondeu de modo calmo. Bem, acho eu. Não nos vemos há meses. Era difícil para ele combinar as peças. Se ela não estava de fato separada de Geofre, pelo menos viu tão raramente quanto possível. Além disso, enchia sua vida um pouco desesperadamente talvez, com obras pias, reuniões de comissões, filantropia bem alimentada. Contudo, quantos momentos solitários teria ela passado nesta bela sala, tão fria agora depois do calor do teatro, e cheirando alfazema? O silêncio ameaçava tornar-se um constrangimento, que acima de tudo devia ser evitado. Ela aproximou-se, ofereceu-lhe um sanduíche triangular, fino, de pão branco, as cascas aparadas, contendo creme de queijo e azeitonas, picadas. Não é muito substancial, eu acho. Não tenho fome, respondeu ele. Comi uma travessa de dobradinha com cebola antes do teatro. Ela deu-lhe um rápido olhar de relance, corando ligeiramente. Por que dizia aquela grosseria desnecessária? Era inconsciente ou intencional? E com um esquisito afundamento interior, um sofrimento quase de consternação, perguntou a si mesmo que tinha convidado ao retiro que, com toda dificuldade, tinha criado para si. Mas tão inviolado que nenhum homem, exceto o padre Loftus, e ele, naturalmente, como ministro de Deus, não precisava ser considerado no sentido masculino, ultrapassar a soleira da porta. Aquele homem seria Stephen Desmond, naquele medonho terno de confecção e naqueles sapatos marrons baratos, comprados com muita atenção. Embora ela não soubesse, Janine Emporio de Aste London, estava vestido exatamente como um trabalhador, um operário que saiu de noite. A cabeça, aprumada e ereta, guardava uma certa distinção, mas o cabelo cortado rente, acentuando a estrutura óssea do crânio, Tinha para ela uma aparência intimidante, reforçada pela calma irônica dos seus olhos. Suas belas mãos estavam grossas, as unhas descuidadas, rachadas e manchadas de tinta. Contudo, dominou tais sentimentos, consciente de uma missão para com ele. O desejo de ajudar, de socorrer, robustecido pelo seu trabalho com os desafortunados, subiu vivamente dentro dela. Stephen, falou impulsivamente, onde esteve vivendo todos estes anos? No Eastinde, respondeu ele vagamente, perto do rio, lá nas docas, sim, cablistete, que não. Ela olhou chocada, não acha que é tempo de mudar? Quero dizer, que espécie de vida para você em tal ambiente? Misturando-se a essa classe de gente, um artista não pertence a classe alguma, e ao gosto do povo. Mas você devia estar entre coisas belas, no campo, mesmo que fosse numa cabana, e pintar rosas na porta. Não, Clare, minha inspiração vem da boa lama do Thamiza. Favor, não tenha de nós. Temos os nossos divertimentos. Nas noites de sábado vamos beber um copo de cerveja no barzinho do bairro. Às vezes vamos ao Eate. E no verão passamos duas semanas em Margate, com a cunhada de minha mulher. Ela tem uma barraca de peixe. Suas enguias em geleia são qualquer coisa de sublime. Clare mordeu o lábio. Ele estava tentando provocá-la. Ou realmente tinha decaído para aqueles padrões vulgares e gostos degradados. A ideia de que vivesse em sorte da intimidade com aquela criada relis de quem o padre Loftus falara em termos duros. E cujos instintos soltos eram sem dúvida responsáveis pela decadência de Stephen e, sim, pela sua desvitalização, causava-lhe uma fria repugnância. Eu devia ter imaginado. Ele sorriu mais ou menos a sua velha maneira. Não se preocupe, Clare. Para mim, não faz diferença viver aqui ou ali, desde que eu possa pintar. Somente uma coisa tem importância. Devo ficar livre para trabalhar como e quando quiser. Então, disse ela lentamente, não voltará para estilater. Jamais. Nunca pensa nos que estão lá. Isso pode chocá-la. Mas não penso. Você nem sequer sabe o que tem acontecido. Na reitoria, ele sacudiu a cabeça. Nenhuma palavra. E se eles estiverem querendo você? Precisando de você? Impossível. Tem havido muitas mudanças, Stephen. E não para o melhor. A solenidade da sua maneira, quase oracular, foi demais para ele. E diante do seu sorriso tranquilo ela corou de novo, magoada e ofendida. Sua indiferença, seria ele uma prova contra tudo? Ou, na sua existência submersa, vivendo naquele vazio não natural, sem receber cartas, ler jornais? Pois, do contrário, com certeza teria sabido sobre sua mãe, estaria completamente insensível, esquecido de tudo, menos do ato de transmitir cor a um retângulo de tela? Um momento, esteve tentado a contra-atacar, a feri-lo, revelando toda a extensão dos infortunes que tinham desabado sobre este loteiro. Mais uma vez mais conteve-se, menos caridade cristã do que um sentimento de que a responsabilidade não era sua e que, na verdade, semelhante ação de sua parte poderia tornar as coisas piores. Um reloginho francês bateu suavemente no consolo da lareira, e ao som dele estifa e moveu-se. É tarde, não devo retê-la mais. Ela não respondeu. Ele se levantou e estendeu-lhe a mão. Quando ela tomou, uma sensação de tristeza, de algo desperdiçado e de piedade dominou-o. De modo inteiramente inesperado, pousou uma mão no seu ombro. Ainda somos amigos, não é? A expressão no rosto dela, que ele tinha quase antecipado, chocado, quase em pânico sua proximidade, fez os seus olhos cintilarem. Alegre-me, Claire. Você não sente mais nada. Soltou-a. Entraram no pequeno saguão. Deve visitar-me de novo. Disse ela debilmente, lutando para exibir uma aparência de normalidade. Ele sorriu sem responder, e no instante seguinte tinha ido embora. Ela teve a súbita convicção de que nunca mais o veria. Lentamente, de cabeça baixa, entrou no seu quarto, outra vez branco, tão frescamente virginal como nos dias da sua donzelice, e olhou sem ver para sua imagem no espelho. Ele parecia tão gasto, física, emocional e mentalmente sobrecarregado, e em muitos modos tão estranho. Era verdade que tudo o que ela sentira ele tinha morrido? Não o sabia. Seus olhos se marejaram de lágrimas, que correram lentamente suas faces. Ao menos sei onde ele vive. Preciso falar com Caroline a seu respeito. Preciso mesmo. CAPÍTULO 3 Por mais de sete anos, nada tinha perturbado a tranquilidade da vida de Stephen. Mas agora, posta em movimento pela visita de Glyn, uma série de acontecimentos inesperados começou a importuná-lo. Uns doze dias depois do seu encontro com Clary, chegou uma carta a Cable Street com o carimbo de Stilater. Genie, que tinha um grande respeito pelos sentimentos de família, e, sendo despida de qualquer orgulho, às vezes desejava intimamente que ele se reconciliasse com seus parentes. Mesmo que ela própria fosse excluída, colocou-a junto ao prato que esperava a volta de Stephen do Rio. Quando ele entrou, sentou-se e apanhou a carta, pensando que era de Glyn, porque as insistentes insinuações de Richard tinham-no preparado para uma comunicação qualquer. Mas, observando a letra no envelope, soltou-a com um leve franzir do senho. No entanto, depois de ter tomado a sopa, abriu-a e então, passados alguns momentos, notando o olhar de intenso interesse de Genie, disse, É de Caroline, ela quer que eu vá encontrá-la, você vai, não é? Para que diabo servirá isso? Mas com certeza é bom ver a sua irmã, também seria uma perda de tempo. Ela é carne da sua carne, sua expressão desanuviou-se, teve que sorrir, não apenas da reprovação, mas da seriedade com que ela exprimira. Tocou-lhe a mão, sua sensatez, aberta à simplicidade da sua natureza, sempre pareciam trazê-lo de volta daquele estranho país em que se extraviava solitário. Não pela primeira vez, avaliou o quanto devia não apenas ao seu género bom, saudável, alegre e abundante, ao seu autodomínio, mas à sua compreensão, ao seu instintivo conhecimento da natureza humana. A simpatia, não exprimida, que fluía dela quando ele se sentia deprimido, era como um bálsamo curativo. Seus gostos e ambições modestas, tanto para uma boa sida e chá forte como para um novo tapete para estufa, sua ausência de inveja, seu interesse infantil, sem ressentimento, pelos mais ricos e mais afortunados do que ela, como via nos retratos dos jornais, eram lhe inteiramente tocantes. E como eram esplêndidas, também, as suas atividades calmas e eficientes na casa, a sua presença de espírito numa crise. Ela era um verdadeiro romance, o romance do bom senso e da bondade, de uma mulher com quem se podia dormir numa cama quente. O lar que ela lidera, um refúgio, fixo e estável, fazia todas as suas andanças e esforços infelizes parecerem estúpidos e fúteis. Amo você, genie, e causa disso vou, e acrescentou, é o que eu mereço ter ido aquele diabo de ópera. Ela sorriu para ele com uma simpatia grave, confortável e sensata. Na quarta-feira da semana seguinte, embora com relutância, ele saiu para a Estação Victoria, onde, sob o relógio central, Caroline disse que o esperaria. Amanhã estava a chuvosa e nublada, condições que tornavam o trabalho impossível e temperavam de certo modo a sua relutância em fazer aquela concessão inteiramente desnecessária ao sentimento de família. Durante os últimos poucos dias, sentir-se inexplicavelmente cansado. O nevoeiro do outono, o londrino sempre o abatia, e como a tosse human tinha acordado parte da noite, sua disposição não era de todo efervescente ao aproximar-se da estação. Quando saltou do ônibus e abriu caminho na plataforma apinhada, passava das 11, e ele se perguntou se Carrie, a personificação da pontualidade, podia realmente estar atrasada. Então, junto à banca de livros e os jornais, viu uma mulher baixa, de meia-idade, com os cabelos listrados de cinza, vestida num costume de tweed, mal assentado, que feriu uma corda familiar de lembrança. Quando ela ouviu, o seu largo rosto ansioso iluminou-se, aproximou-se, tomando fôlego, nervosa, e cumprimentou-o. Embora ele mal a reconhecesse, era sua irmã. Que manhã! exclamou ela, achando segura uma observação sobre o tempo. A mesma chuvarada de sempre. Acho que fez uma viagem com chuva até o Borog. Sim, chovia muito. Não havia ônibus e eu tive que andar. Meu guarda-chuva virou do avesso. Novamente, tentando um sorriso de protesto, tornou aquele fôlego nervoso, mostrando o guarda-chuva, uma ruína de seda preta rasgada e varetas torcidas, que ela carregava. Pode ser consertado. Acho eu. Houve uma pausa. E então ele disse, acho que você gostaria de uma si de café. Vamos ao buffet. Ela pareceu encolher-se com o movimento e o vozerio no restaurante da estação. Não podemos falar aqui. É muito barulhento. Há um lugar tranquilo. A chaleira de cobre. Logo do outro lado da rua, perto do palácio, saíram para a rua pelo terminal dos ônibus, e atrás da estação, numa área estagnada, entraram num estabelecimento pintado de verde maçã naguado, onde, na vitrine, entre alguns potes de geleia e brioches secos, dormia um enorme gato preto. No andar de cima, numa salinha fria, vazia aquela hora, sentaram-se à mesa de carvalho queimado sobre a qual havia um instável vaso de flores de papel, uma caixa de esmolas para os lares do doutor Barnard e um sincero suíço. Stephen tocou o sincero, que emitiu um som lúgubre, e dali a pouco apareceu uma arrogante mulher de colete de malha de lã, que trouxe duas xícaras de uma beberagem cinzenta e morna, e um prato de bolinhos descorados. Na presença da proprietária, Caroline tinha iniciado uma animada conversação fictícia sobre o tempo, a situação da colheita, as possibilidades da temporada de caça dos filhotes de raposa, mas quando ficaram sós, os seus ombros se abaixaram e ela começou a mexer tristemente o líquido da sua xilascada. Suponho, disse ela em voz baixa, depois de certificar-se de que não eram ouvidos, que é melhor começar do início. Você não sabe de nada, não? Bem, como se já não tivéssemos suficientes dificuldades, respirou fundo para resistir a dor da sua comunicação, estamos deixando a reitoria. Ele pareceu não entender, deixando que, fomos forçados a vendê-la, mas se está vinculada à igreja, certamente não pode ser vendida. Os comissários eclesiásticos deram permissão a papai, diante das circunstâncias, sob a condição de que moremos perto da igreja. Houve uma pausa. Para onde vão? Para uma casinha horrorosa na cotada. Um dos bangalôs de tijolo do molde, sem jardim, e só com quatro quartos. Todos tão pequenos que não dão nem para um gato. Oh, meu querido, meu querido. É insuportável. Até no seu infortúnio, as palavras lhe saíam tropeçando, abatendo-a novamente pela sua terrível significação. Ele a considerou em silêncio, com uma calma estranha. Então, pensei que você gostasse de uma casa pequena. Muitas vezes ouvi você se queixar de que Stilater era muito grande e antiquada para dirigir. Pode ser que você ache o bangalô mais cómodo. Como pode dizer isso? Exclamou ela com súbito calor. Stilater foi o lar dos desmondes durante duzentos anos. Você sabe o quanto papai se orgulha daquela casa. E como a ama. Isso não significa nada para você? Não, respondeu ele após um momento de reflexão. Incerta é, sim. Mas agora não. Fez uma pausa. Quem é que está comprando? Não pode adivinhar. Mould. Ela sentiu, e lágrimas amargas começaram a marejar nos seus olhos. Ele tem comprado toda a terra que pode perto da aldeia. Comenta-se que vai instalar uma fábrica de cimento nos Dons, justamente ao lado da velha pedreira calcária, diante da casa. É incrível. A vista desaparecerá. Tudo. Quando penso em como os sossex têm mudado, tenho vontade de sentar e chorar. Lugares bonitos estragados, terrenos loteados, construções de avenidas, cinemas baratos e salões de baile, sem uma criada. E onde a polidez, mesmo a civilidade comum, nas lojas da aldeia, simplesmente deixou de existir. Ele a trouxe de volta ao assunto. Você não me contou como é que isso foi acontecer? Ela engasgou-se com um pedaço de bolo seco que, sem notar, tinha posto na boca. Foi mamãe. Você sabe como ela sempre foi. Sem nenhum senso de economia, ou prudência. Sem noção do valor do dinheiro. Quando ela saía para aquelas férias, sempre pensávamos que tinha recursos próprios. Um pequeno rendimento que nunca nos mencionara. Mas, oh, meu querido, não era assim. Há exatamente 12 meses, descobrimos que ela estava nas mãos de agiotas. Dois sujeitos da Citi que um dia apareceram e ameaçaram com o processo se ele não pagasse. Você vê. Caroline titubeou. Só nos últimos dois anos, ela já tinha assumido dívidas astronômicas. Quanto? Quase 10 mil libras. Naturalmente, continuou rapidamente Caroline. Ela só tinha recebido uma pequena parte dessa quantia. Mas, com os juros exorbitantes, esse foi o montante que eles calcularam como devido. Foi pura extorsão. Chantagem se preferir. Mas para não enfrentar a série de processos que seriam movidos contra ela, papai resolveu pagar. Melhor ficar arruinado com honra, disse ele, do que arrostar outra desgraça. Como a que eu lhe infligi. Como Caroline se interrompera, ele terminou serenamente a frase para ela. Caroline desviou os olhos, que permaneceram, alguns momentos, aflitos. Mas acusadores, voltados para o panorama dos potes na chaminé. Grotescamente borrados pelas vidraças de vidro soprado. O Bert não podia ter feito alguma coisa. Ou Geofrey. Ela abanou a cabeça. Eles também enfrentam dificuldades. Impostos e salários altos abalaram o Bert. Os pomares não estão dando lucro. E acredito que Geofrey tenha hipotecado Broughton. Nós agora só nos vemos muito raramente. Bem, disse ele o fim. A velha garota se divertiu a grande. De certo modo, sempre admirei fazer exatamente o que queria. Onde está ela agora? Caroline endireitou-se. E depois, numa voz sumida, forçou-se a revelar o desastre final. Num hospital particular, em Duwish. Ele olhou inexpressivamente para ela. E então, de súbito, soltou uma gargalhada. Estupefata, pálida e atordida. Ela o observou, tão paralisada pela indignação que não pôde falar. Que, em nome do céu, ele se comportava daquela maneira vergonhosa. Lembrou-se de que Clary, numa de suas longas discussões, tentando desculpá-lo, dissera-lhe que nenhum artista era uma pessoa inteiramente equilibrada. Também haveria nele uma ponta de loucura, agitada e nervosa. Curvou-se para ele. Não faça isso. Perdeu o juízo. Sinto, disse ele, recompondo-se. Esse me pareceu o fim mais admirável de uma carreira inteiramente divertida. Divertida. Você não tem mesmo coração. Tenho. Tenho vergonha de você. Ora, Carri, não tenha de todo mundo, inclusive de você. Conheci gente com muito maiores dificuldades do que você já teve, e jamais terá. Na Espanha, morei com uma mulher velha e cega que tinha menos do que nada, nem mesmo o que comer, que se enregelava no inverno e torrava no verão, que conhecia não apenas a mais absoluta penúria, mas a desolação da completa solidão, e que apesar disso jamais se queixou uma única vez. Você não precisa ficar tão deprimida. O que é de fazer, quando penso no modo como as coisas se perderam? Se você ao menos tivesse sido um bom filho, tivesse ficado em casa, entrando para a igreja e ajudando o papai a controlar as coisas, e também mamãe, ainda estaríamos todos felizes em estilo a ter. Você seria amado e respeitado, em vez de odiado e desprezado. Stephen. Novamente ela se inclinou, mas foi para pousar no seu braço uma mão súplice. Mesmo agora, ainda não é demasiado tarde. Papai precisa de você. Ele ainda. Pelo amor de Deus, Carrie. Interrompeu ele asperamente. Você sabe que sou casado. Que era nós dois no seu bangalo de quatro quartos. Você tem mesmo o dom de sugerir o impossível. Então não há mais nada a que dizer. Suspirou. Calçou as luvas de algodão e recolheu os restos do guarda-chuva. A propósito, disse ele, pensando em algo que lhe ocorrera. Esse lugar em Duwish não é um tanto dispendioso. Como é que vocês estão se arranjando? Claire está ajudando. Ela é muito bondosa. Ajuntou Caroline. Vou visitar mamãe agora. Talvez isso não lhe interesse. Mas ela às vezes falha em você. Então irei com você. Gostaria muito de vê-la. Enquanto ela olhava para ele, surpreendida. Sem saber se ele falava sério ou se aquilo era apenas alguma outra iniquidade da sua natureza incompreensível. Decidindo finalmente que aquela era uma ação louvável. Stephen acrescentou. Com um sorriso curioso. Destruindo a ligeira aprovação antes mesmo que ela exprimisse. De qualquer modo, hoje a luz não está boa para pintar. Depois que Stephen pagou a conta no balcão do térreo, saíram da loja, atravessaram a estação e, após alguma espera, tomaram um trem para os subúrbios de Sotondon. Não era uma viagem muito longa. E dali a pouco emergiram da fumaça e foligem do centro de Londres na atmosfera mais fresca de Duouige. Onde afortunadamente não estava chovendo. O hospital, situado num trecho aberto não muito longe da estação, era uma mansão de pedra cinzenta castigada pelo tempo. No último estilo baronial. Com torres gemas, frontão acastelado e janelas pontudas ao gosto gótico. Aparentemente uma adaptação de uma casa de campo do começo do período vitoriano, situada num vasto terreno e cercada a um alto muro de tijolos coroado uma orla de espigões quebrados. Na guarita do porteiro, onde Caroline apresentou um cartão de visita, foram admitidos um atendente que os dirigiu um caminho ensaibrado, flanqueado de faias. Ao longo de outra alameda podia-se ver uma procissão de internados, figuras de jaquetas escuras, perfiladas contra o céu cinzento, dando seu passeio matinal, tranquilamente e muito à vontade. Outros, aparentemente de categoria mais inferior, ocupavam-se descansadamente da horta. À direita, distante, numa faixa de relva desenhada contra uma série de teixos, uma partida de tênis entre dois cavaleiros de meia-idade se desenrolava preguiçosamente sobre uma rede frouxa. Ao lado, algumas senhoras com malhos de croque estavam ocupadas em impelir a bola através de uma variedade de arcos. E do primeiro plano, de um grupo de homens e mulheres sentados com uma enfermeira num abrigo de telhas vermelhas, viam pequenas lufadas de risos. Uma sensação de afastamento remoto e repouso enchia o ar, o qual, com o odor das folhas apodrecidas, as plantas em caixas simétricas e escura plantação de arbustos, cercando uma gruta arruinada onde, entre fetos, havia uma única estátua grega, infelizmente quebrada, e, dominando todo o quadro, as torres da mansão, dava ao lugar um caráter não deste mundo, irreal, sereno, majestoso. Na entrada principal, tocaram a campainha e foram introduzidos, através do vestíbulo, pavimentado de mármore preto e branco, numa sala de espera encortinada, enfeitada e fora de moda talvez, mas mobiliada com dignidade, principalmente na marchetaria, com uma fila de quatro cadeiras contra cada parede. Aqui também havia evidência de animação, murmúrio de vozes da porta seguinte, um alegre tilintar de louça, e do andar superior o som de uma valsa de Strauss, tocada com considerável bril, tão suave e dulçuroso, que Stephen quase podia ver as teclas amareladas afundando sob aquele animado ataque. E foi entre as notas afinadas de bosques de Viena que Julia, gentilmente trazida a mãos nas costas, deu entrada na sala. Ali estava ela, olhando para um e outro, sorrindo-lhes com o mesmo alheamento inexpressivo que, mesmo nos momentos da mais aguda crise doméstica, a distinguir-a durante toda a sua existência. Vestida numa de suas túnicas vaporosas, a qual ela acrescentara algumas rendas, adaptações de sua própria concepção, com uma longa faixa de tule em volta do pescoço, e em cada um dos punhos um laço de fita cor de rosa, o cabelo frisado empompador, o rosto coberto de pó de arroz, uma máscara branca na qual seus olhos de veludo apareciam orlados de negro. Tinha uma aparência reconhecidamente excêntrica, mas há um só tempo imponente e elegante. Como está hoje, mamãe? Perguntou Caroline. Estou muito bem, naturalmente. Como sempre estou em Sagitário. Stephen veio ver a senhora. Então veio de Paris, ignorando Caroline. Ela adiantou-se e ocupou uma cadeira ao lado dele, da maneira mais cordial. O que achou dos franceses? Muito amáveis. É muito bom vê-la. Obrigada, Stephen. Ainda está morando com aquela mulher de lá? A mulher de quem seu pai tinha medo? Não. Estou levando uma vida quase respeitável, para variar. Não se lembra, mamãe? Perguntou Caroline com voz magoada e prestativa, para impedir novas indiscrições. Stephen voltou da França há muito tempo. E desde então esteve na Espanha. Ah, Espanha. Lembro-me que, quando menina, estive em Madrid com meu pai. Onde ele teve grande trabalho com um garçom que se recusava a ferver a água. E agora, persistiu Caroline. Ele está trabalhando na sua pintura em Londres. Naturalmente, respondeu Julia bruscamente. E outra vez dando ombro a Caroline, se dirigiu a Stephen. A sua pintura. Ainda outro dia eu estava a lembrando como você. Quando era um menininho, costumava andar pela galeria em Aselton com meu querido pai. Antes de ele vender os nossos quadros e se meter com helicópteros. Houve uma tarde em que pensamos que você se perdera. Afogado no lago talvez. Um grande rebuliço. E foi encontrado sozinho na galeria. Sentado no chão. Diante de uma das pinturas. Sim, concordou Stephen. Um tênis realmente cadavérico. O açougue, cheio de carcaças sangrentas de bois. Aquilo me fascinava. E foi depois disso, prosseguiu ela com animação. Que seu pai lhe deu uma caixa de aquarelas. Talvez essa tenha sido a minha desgraça. Riu-se ele. Julia não respondeu. Ela podia ficar profundamente séria em presença do riso. O seu vinha inesperadamente quando os outros estavam sérios. Não, não, meu querido. Sacudiu a cabeça e ergueu um dedo. Num gesto de rainha. O que está em nós? Nós faremos. A despeito dos outros. Ele não respondeu. Mas pensou. Essa é a observação mais sensata que eu vi hoje. Seguiu-se um silêncio. E então. Movido menos curiosidade do que uma solicitude incomum. Stephen perguntou. Gosta da quê? Muitíssimo. Não interfere com o meu conforto nem me cansa em demasia. Parece-me combinar as qualidades de um balneário. Que eu sempre apreciei. Com uma atmosfera mais íntima e selecionada. Temos um excelente médico. Um homem jovem bem versado na terapêutica da eliminação. Que eu acho muito atencioso. As enfermeiras são solícitas e. Coitadas. Fazem o melhor que podem pela gente. A vida é descansada. Gosto do meu passeio de manhã. À tarde passamos muito tempo sentados. E à noite temos muita vida social. Concertos. Bailes ocasionais. Um mágico visitante. E a nossa própria orquestra de 12 figuras. Acredite-me se quiser. Mas fui de fato procurada. Muito justamente e sem dúvida. Um dos cavaleiros nossos hóspedes. Querendo saber se eu concordaria em cantar. Eu costumava pensar. Quando era uma moça romântica. E acabava de passar um período religioso. Com falecido colega Pusey. Que um dia gostaria de me retirar para um mosteiro. Quero dizer. Corrigiu-se pedantemente. Um convento. Agora. Como parece que devo ficar confinada. Isso. Garanto-lhe. Representa um progresso. Stephen aprovou com simpatia. Impressionado com o espírito de Julia. Percebendo mais claramente do que nunca o quanto ele tinha em comum com aquela mulher estranha que era sua mãe. Dela, inquestionavelmente, lhe viera o seu desrespeito pela convenção e desprezo pelo banal. A sua completa inconsciência pelo que se passava a sua volta. E também, sem dúvida, aquela tendência hereditária de singularidade, auto-reconhecida, que o fazia sentir-se uma curiosidade. Alguém é parte do resto do mundo. Contudo, embora não tivesse se importado com uma animada aberração, como a de Julia, infelizmente todas as tendências extravagantes da sua natureza levavam-no a uma direção precisamente oposta. A cabeça dela pairava serenamente nas nuvens, mas a dele estava resolutamente curvada para o abismo. Enquanto refletia sobre isso, Caroline começara a conversar com sua mãe, em tom baixo e sério, sobre temas mais práticos. Assuntos de roupa de cama, lavagem, e a necessidade de uma roupa de baixo mais quente para o inverno, foram trazidos à baila, ligeiramente considerados Julia e aereamente encerrados. Recados de Bertrand foram então comunicados e aceitos com um ar de benigno divertimento. Dali a pouco tocou uma sineta, ecoando todo o edifício, e um momento mais tarde ouviu-se uma batidinha na porta, que se abriu parcial e discretamente, para admitir uma voz aduladora. Hora do almoço, querida senhora. Desmonte, Julia, com um olhar confiante, como que para dizer complacentemente veja como somos atendidos, levantou-se e, alisando a saia e arranjando as fitas dos pulsos, assumiu uma atitude elegante. Gosta do meu vestido? Tocou coquetemente nos babados extravagantes, pedindo admiração. A enfermeira foi meio contra a renda, mas eu acho que a senta é muito bem. É um vestido esplêndido, disse Stephen. A senta ali maravilhosamente. E se a senhora não se importar, breve estarei de volta para pintá-la com ele. Venha. Sim, querido Stephen, murmurou ela na sua velha e cativante maneira, ao sair arrebatadamente do quarto. Qualquer dia, em Sagitário, se puder, nunca em Escorpião. Lá fora, nuvens negras tinham coberto a cidade e começava a chover pisadamente, uma desvantagem considerável. Pois Stephen se achava sem sobretudo, apenas com o enxarpe que sempre usava nos ombros. E Caroline, é claro, estava privada da proteção do seu guarda-chuva. Ao descer em Alameda, curvados contra a chuva oblíqua, nenhum deles falava. Stephen, apesar do seu espírito conturbado, não podia deixar de lamentar o fato de não ter podido fazer um desenho de Julia no seu vestido fantástico, gracioso, encantador e absurda. Que efeitos maravilhosos e caprichosos poderia produzir contra o fundo daquele lugar estranho, daquele refúgio de realidade. Como parecia, com os estalos das bolas de croque, os ecos dos risos ligeiros, e os ritmos estonteantes daquela tilitante valsa de Strauss. Fim. Ao dobrarem para o abrigo da estação, ele se afastou dos seus pensamentos. Ela não parecia tão mal, comentou ele, injetando uma nota de encorajamento nas suas palavras. Mas Carrier não queria saber de nada disso. Você não a viu quando ela está realmente medonha. Ele mordeu o lábio, aborrecido. Pelo menos não está infeliz. Não, fez Caroline. Suponho que não. Mas o médico disse que a mente dela irá enfraquecendo aos poucos. Amolecimento cerebral foi o que disse. No trem, ao matracolejarem pelos túneis, lampejos intermitentes de luz do dia mostrando vistas de telhados molhados dos subúrbios. De ruas com o tráfego atravancado e guarda-chuvas escorrendo, movendo-se como tartarugas nas calçadas molhadas. Ela mantinha a cabeça voltada num relance sobrepetício, fingindo olhar para a janela. Ele viu que ela chorava em silêncio, com o lenço úmido apertado na mão. Embora desprezasse aquilo, aquela perpétua lamentação afetou-o. Já se desfizer a sua animação de antes, deixando-o agora infeliz e abatido. Assaltado dores de autodegradação, uma súbita percepção da sua inutilidade no mundo material. Afinal de contas, não havia razão na atitude de Caroline. Naquela crise familiar, ela devia naturalmente procurar ajuda nele. Contudo, ele não podia, ou não queria, ajudá-la. Agora, mais do que nunca, nenhum laço humano, nenhuma força na Terra poderiam afastá-lo do rumo que tinha escolhido e que, como um homem obcecado, devia seguir até o amargo fim. De repente, estremeceu, com uma súbita sensação de tontura. O seu hábito de esquecer a comida, porque tinha algumas moedas no bolso e podia facilmente ter parado em Duolish para uma refeição com Caroline. Indubitavelmente contribuía para a depressão do seu espírito. Contudo, além disso se sentia confusamente abatido. Os pés úmidos estavam gelados e ele mais do que nunca sente daquela estranha dormência na garganta. Em Victoria, desembarcaram e atravessaram a estação principal. A tabuleta de partidas indicava que um trem sairia para o Borolga dentro de três minutos. Se correr, ainda o apanho, exclamou Caroline nervosamente. Obrigada a ter vindo, Stephen. Adeus. Adeus. Apertaram-se as mãos apressadamente e sem jeito. Já sem fôlego, ela disparou, como um pato mergulhando, pela grade da plataforma. Quando Stephen deixou a estação, os jornaleiros apregoavam as primeiras edições dos vispertinos. Resolvido a chegar em casa o mais breve possível, não prestou atenção aos seus gritos. Mas, a despeito da sua preocupação, uma palavra aqui e outra ali penetraram a sua disposição absorta e finalmente atingiram a sua consciência. Estacou e, como em sonho, atordoado, mas ainda assim com uma enjoada sensação de susto, leu a manchete nos cartazes, sensação na academia reaberta o escândalo dos painéis de Charmester membro da academia real demite-se. Capítulo 4 O bonde não andava depressa o bastante quando, inclinado sobre o jornal, com a testa enrugada, ele lia e relia a folha oscilante. Eram cinco horas quando chegou a Cable State, e lá, caminhando para cima e para baixo na parada de ônibus, estava Glyn. Achei que podia encontrá-lo aqui. Janine me disse que você tinha saído. Glyn fez uma pausa, seu olho, irrequieto e perturbado, fitando outro e depois se afastando. Vamos tomar uma bebida. Prefiro ir para casa, disse Stephen secamente. Não, não vá ainda. Glyn olhou significativamente em cima dos ombros para a rua. Preciso falar com você primeiro. Stephen hesitou, com o rosto duro, impassível, e depois, sem uma palavra, acompanhou o outro até um bar do outro lado da rua, o Golden Tent. A sala baixa, com areia no chão, estava vazia, e num canto, sob o modelo de um brigo aparelhado que dava a Taber no seu nome. Glyn pediu dois whiskeys duplos e quentes. Sua maneira, embora indicasse certo constrangimento, era tensa e tuculenta. O rosto estava vermelho, algo da antiga chama acintilava no seu olho. Quando o Grogu chegou, ele disse, beba isso. Já tomei duas enquanto estive à sua espera. Estou um tanto tenso, mas não se incomode com isso. Stephen emborcou um gole do líquido fumegante. Engasgado pelo amargo da bebida, forcejava para manter o domínio dos nervos. Então agora você já sabe, disse Glyn de súbito, que eu carreguei o seu chaneco de amp-stead, sem me consultar. Se eu consultasse, você teria deixado? Não. Nunca. Diante da violência da resposta, Glyn lançou um olhar rápido para Stephen. Bem, eu levei. E não foi um ato impensado. Eu já tinha falado com três membros da comissão. Stead, Euquins e Proteiro. Todos bons sujeitos e uns diabos de bons pintores. Não me olhe assim. Pelo menos tenha a decência de me deixar explicar o que aconteceu. Continue então. Pelo amor de Deus. Glyn, também tenso, ficou ainda mais vermelho. E com esforço controlou uma resposta irritada. Pode me censurar o quanto quiser. Mas lembre-se que agi pensando no melhor. Fez uma pausa um momento. E recomeçou. A reunião da comissão de seleção foi às 11 horas desta manhã. Você provavelmente conhece o procedimento. Os membros se sentam num semicírculo de poltronas. Com o presidente no centro. Numa das galerias da Burlington House. Enquanto os quadros são trazidos um de cada vez pelos zeladores. E colocados num trono. Eles votam aprovado. Que é indicado uma mão ou um dedo levantados. Ou recusado. Não levantando as mãos. Bem, este ano o lote era extraordinariamente pobre. Além de uma dúzia de telas. Nada de notável. O padrão habitual de paisagens barrentas. Arranjos de flores e retratos inexpressivos. Nas circunstâncias. A votação era. Tinha que ser. Particularmente tolerante. Pois de outro modo não haveria exposição. Glyn interrompeu-se e enfiou os dedos pelos cabelos. Estávamos chegando ao finzinho quando veio o seu chaneca. Aliás. Eu tinha arranjado isso. E posso lhe dizer que. Após o que tinha sido apresentado antes. Deu um murro na mesa. Realmente foi um tiro. Houve uma dessas pausas que raramente acontecem naquela sala. Todos se endireitaram nas poltronas e prestaram atenção. Eu podia dizer imediatamente que os homens sentados à minha volta estavam impressionados. Quando erguei a minha mão. Os sujeitos de que lhe falei me acompanharam. Depois. Outra mão se levantou. E uma quinta. Todos do novo grupo recém-chegado à academia. Membros que não cuspem na arte moderna. Que admiram Matisse. Bominard e Lurkatt. E sabem se uma coisa é bela quando a vêm. A despeito da determinação de permanecer aliado. Stephen sentiu uma tremura a percorrer-lhe os membros. Seus olhos se apertaram quando Glyn continuou. Há um outro grupo que senta junto. Na frente da sala. O velho Sir Moses Tensil. A dama Dura Donis. Carrington Woodstock e Monset Peters. Eles são os antigos. A velha guarda. E isto é uma classificação abrandada. Stensil não pinta outra coisa a não ser vacas. Já pintou mais vacas do que Cooper. Mais do que Arpignis pintou de carneiros. Dizem que tem um austen de estimação no seu estúdio de Blonsbury. Woodstock. Outro lado. É um homem canino. O tipo acabado do proprietário rural. Pintou todas as matilhas de lebreus da Inglaterra. E comparece às reuniões de culotes e gravata branca. A dama Dura faz aqueles interiores de Kensington. Você deve tê-los visto reproduzidos nos suplementos de Natal. Quanto a Peters. Ele é apenas Peters e não se poderia dizer mais do que isso. Eu não esperava que essa turma gostasse do quadro. E era óbvio que não gostavam. Mas isso não me incomodava. Há uma convenção de que se um membro da academia real votar a favor de um quadro. Os outros concordarão automaticamente. Eu estava certo de que você estava aceito quando Stensil se levantou de repente. Manquejou até o cavalete. Sacudiu a cabeça e depois se torceu para voltar ao seu lugar. Eu sinceramente espero que a comissão se lembre das suas responsabilidades para com a nação antes de pronunciar um julgamento favorável sobre este trabalho. De fato é muito incomum alguém comentar um trabalho e fez-se um esquisito silêncio. Então a dama dor interpôs a sua palavra. Sem dúvida é ultra gentilmente moderno. E que não? Perguntei. Precisamos de sangue novo. Não dessa espécie. Disse Woodstock. Pertence inteiramente a variedade errada. Essa troca de palavras criou uma digressão que deteve a votação. Estensil. Ainda em pé diante da pintura. Olhou para mim. O senhor gosta desta pintura. Senhor Glee. Muitíssimo. O senhor não a acha obscura. Ininteligível. De modo nenhum. Então queira ter a bondade de dizer o que são estes inúmeros lambidos de preto na parte inferior do quadro. São pessoas andando. Eu pareço assim quando passei em Picadilly? Talvez não. Essas pessoas são mais moças que o senhor. Ah, sim. Obrigado lembrar a minha antiguidade. E este veículo à esquerda do primeiro plano. O que é? Obviamente. O carrinho burro de um vendedor ambulante. Impossível. Atalhou Woodstock. Nunca vi semelhante animal. As quartelas estão erradas. Certamente não é uma fotografia colorida. Se é esse o seu gosto. Mas exprime o seu significado absolutamente. E com grande sentimento. Meio de um desenho fora de linha. Executado deliberadamente e com infinita habilidade. Não será isso melhor que a cópia serviu da natureza que tantos de nós repetimos. Entra ano. Sai ano. Stensil deve ter pensado que eu me referir às suas vacas. Lançou-me um olhar furioso. Não serei persuadido a renunciar à gramática do desenho que tem sido aceito desde Giotto. Essa é certamente uma concepção reacionária. Quando alguém se afasta do lugar comum. O senhor o condena. O velho estava perdendo as estribeiras. E embora eu estivesse decidido a manter as minhas. Também começava a perdê-las. Apóstrofo. Eu certamente condeno isto. Não há aqui uma simples. Honesta representação da forma humana natural. Isto não é uma pintura. É um mero salpico de tinta. Apóstrofo. Não obstante. É arte. Apóstrofo. Eu não sei nada a respeito de arte. Gritou Stensil. Mas sei do que gosto. Com meus raios. Não estamos aqui para servir de zombaria. Ou para permitir que algum artista aventurei ou atire um pote de tinta na do público. Nenhum britânico normal seria traído a essa pintura. Concordo. E o senhor não poderia lhe prestar maior cumprimento. Apóstrofo. Ah, sim, senhor. Então empugue no gosto nacional. Apóstrofo. Naturalmente. Depois de uma dieta das suas vacas e dos cachorros de Woodstock. Na certa devem estar sofrendo de indigestão crônica. Eu sabia que estava indo muito longe. Mas o meu sangue esquentou. E não pude me conter. O presidente interveio. Apóstrofo. Calma. Calma. Cavaleiros. Tudo isto é muito irregular. Se vamos ter uma discussão sobre esse trabalho. Fiquemos dentro dos limites. E sem alusões pessoais. Favor. Mas Stensil já estava descontrolado e bateu no soalho com aquela sua bengala de ébano. Pensei que ele fosse ter um ataque. Apóstrofo. Senhor presidente. Membros da comissão. Sou membro da Academia Real há mais de 30 anos. Durante esse tempo. Procurei com todo o meu esforço preservar a origem da arte inglesa em sua fonte. Olhando com severidade para toda a influência estrangeira. Todas as inovações. Novas experiências. Expressionismo. E todas as formas de exotismo. Admito. Com toda a modéstia. Ajudei a manter pura a nossa herança. Sempre fui capaz de olhar para a minha consciência de frente e dizer que aqui. Nas exposições da Academia Real. A gente do nosso país veria somente trabalhos que fossem sólidos. Honestos e sádios. Houve protestos contra isso. Da nossa extremidade. Glynn fez uma pausa e tomou outro gole de Grogu. Mas Stensil continuou. Apóstrofo. O que é essa chamada arte moderna? Vou dizer-lhes. Nada mais que um amontoado de simples absurdos. Um novo rico teve oportunidade de declarar outro dia que Renou era maior pintor do que Mominei. Digo-lhes que se eu estivesse lá, teria levantado minha bengala contra ele. Que são todos esses borrões fantasistas, se não uma proteção contra a má técnica. Se devemos pintar um prado, pelo amor de Deus, deixemos que ele se pareça com um prado. E não como uma mancha de verdete. Não façamos esse malabarismo afetado com a fome e a cor, que nenhum homem sensato pode compreender. Todos sabem a respeito de certa estátua modernista que foi recentemente erigida num parque desta cidade. Era supostamente a figura de uma mulher. E Deus ajude todas as mulheres que tiverem semelhante aspecto. Com efeito, a coisa irritou e revoltou de tal maneira as pessoas decentes comuns da vizinhança. Que uma noite alguns cidadãos honestos a borraram de piche e cobriram de penas e, obra da providência, teve que ser retirada. Ora, este quadro pertence a essa categoria enfermiça. Fer a nossa vista é imediatamente como irreal, disforme e pernicioso. Não se parece mais com a chaneca de empisteado que meu pé. É em todos os detalhes um perigoso desvio de toda a tradição aceita. É puro socialismo. Cavaleiros, não podemos suportar um declínio da elegância e do bom gosto. Que só servirá para confundir e corromper a nossa geração mais jovem de artistas. Nunca se sabe quando pode estourar uma revolução. É nossa responsabilidade sufocá-la ao nascer. Com o tamborilar final da bengala no chão, Stencil sentou-se. Esse tempo eu fervia de raiva. Ali na minha frente estava o seu belo quadro e ali estava aquele maníaco das vacas, que não compreendia sequer a primeira pincelada do seu pincel, com os outros conservadores inclinados para ele a darem-lhe parabéns. Levantei-me. O senhor diz que a nossa responsabilidade é suprimir. Eu digo que é apoiar e estimular. Meu Deus, nós não somos policiais. Que havíamos de decidir matar toda a arte provocadora e arrojada. Todos os artistas originais do século passado foram vítimas desse assassinato. Cordete e Delacruix foram ambos apunhalados pelas costas. Enquanto a escola de Babizon, produzindo sua droga tradicional, era elevada às nuvens. Ridículo e insultos abafaram os impressionistas. Cezanne foi chamado de borrador inépto, Van Gogh de mutilador psicopático, Galguin amador principiante, cujo trabalho exalava cheiro de rato morto. Os fauves foram vaiados, Brack injuriado, Seurat e Redon estigmatizados como loucos. Podem verificá-lo. Está na história. Há sempre alguns míseros tradicionalistas que se sentem atacados, insultados e minados, que se erguem, mordidos de inveja, com um riso escarninho nos lábios e um tijolo no punho. Mas, apesar disso, o trabalho desses inovadores vive o homem do sorriso escarninho nem sequer é lembrado. E aposto o seguinte, mais que os senhores rosnem para ele, que este quadro que aqui está diante de nós ainda viverá quando todos nós aqui reunidos nesta sala já estivermos mortos e esquecidos. Perdendo um pouco da sua violência, Glyn bebeu de novo. Depois abanou a cabeça. Foi uma maneira errada de agir, Desmondi, mas, Deus, não pude evitá-lo. Houve uma espécie de pausa vazia. Depois, como ninguém parecesse ter nada a que dizer, o presidente, que é um bom sujeito e queria acabar com o bate-boca, sugeriu que se procedesse à votação. E então uma coisa estranha se tornou evidente. Comecei a sentir que, em geral, a atitude do comitê era favorável. Sim, eu juro. Eles estavam do seu lado. As mãos já iam levantar-se quando subitamente Peters, que não abrirá a boca durante toda a discussão, disse de repente, um momento favor. Todo mundo olhou para ele enquanto, curvado para frente, com um pincinês na ponta do nariz. Ele examinava sua assinatura na tela. Depois recostou-se na cadeira. Cavaleiros, abstive-me até agora de entrar nesta controvérsia porque tinha uma vaga suspeita de que já havia topado com o trabalho desta natureza alguns anos atrás. Agora tenho a certeza. Devo informá-los de que o pintor deste quadro é o mesmo homem responsável pelos famosos painéis de Charmester, que foi processado e condenado a produzir e exibir arte obscena. Houve uma sensação, naturalmente, e, meu Deus, eu queria que você visse a satisfação na distensio. Eu lhes disse que era degenerada. E é verdade. Peters continuou. Como podemos assumir a responsabilidade de sancionar trabalho de tal fonte? Se o fizermos, nós lhe colocaremos o celo da nossa aprovação. Eu perceberam que estava para vir e saltei de novo. Estamos julgando painéis que foram queimados. Ignorância e graça há mais de sete anos ou esta pintura que temos diante de nós? Não me lembro de tudo o que disse. Estava tão irritado que, na ocasião, não sabia o que me saía da boca. Só posso dizer que foi violento e pesado. Mas não adiantava e eu sabia. Mesmo aqueles que, de outro modo, o teriam apoiado tiveram medo de se arriscarem a um escândalo. Só me restava fazer uma coisa. Eu queria fazê-la e, Deus, ela me deu alguma satisfação. Demiti-me naquele mesmo instante. E estou bem contente disso. Eu tenho amolecido nestes últimos anos, Desmondi. Fiquei flácido e pesadão. Meu trabalho não é nem de longe o que já foi. Estou farto de produzir retrato sob medida para a mereá de sua espécie. Farto até os dentes de pintar enfiadas de condecorações nos peitos de pombo de pares do reino. Vou tirar para fora o velho carro-habitação e partir para o norte de Galescona. Talvez faça algum trabalho de verdade lá. Agora que contei tudo, espero que você não esteja muito zangado comigo. Admito que procede mal. Não se pode empurrar uma obra-prima pela garganta abaixo de um comitê. Rembrandt descobriu isso com a Câmara de Insolviência em Amsterdã. E é o greco com a Comissão Eclesiástica Espanhola. Eu só espero que você não tome a coisa muito a peito. Afinal de contas, que nos importa o que o misero mundo pensa a nosso respeito? Bebamos outro uísque. Stephen olhou para outro em silêncio. Tinha as feições pálidas e impassíveis. A longa e minuciosa narrativa que Glyne tinha feito, talvez, para se justificar aos próprios olhos, tinha o conduzido através da cólera e do desânimo até uma indiferença final. Mas a ferida era profunda e ele sabia que tornaria a doer. Se ao menos Richard tivesse deixado em paz, sem intervenção, simplesmente o deixasse em paz. Assim mesmo, em seu coração ensombracido não podia guardar-lhe o rancor. Nem lhe revelaria as novas ansiedades que isso havia criado nele. Estendeu-lhe a mão. Glyne acabou de tomar o seu grogu e, já bastante tocado, pôs a mão no ombro de Stephen com firmeza. Vamos, diz Monde. Vou levá-lo em casa. E se houver barulho pela frente? Deus do céu, eu aguentarei. Capítulo 5 Arte, no sentido nacional, sempre pode ser considerada como um assunto sério. Surgindo numa temporada em que a matéria era escassa, com não mais do que um enfadonho assassinato em Glasgow e um divórcio pouco promissor na sociedade para placar a videz do público notícias. Aquele surpreendente incidente na academia tinha caído do céu para imprensa popular. Depois do julgamento de Charminster, a reação tinha sido mais local que geral. Agora, todavia, o assunto recebeu vasta divulgação, em particular dos jornais de domingo, cujo dever era salvaguardar a decência da Inglaterra, apresentando na íntegre os mais suculentos delitos do dia. Sob esta luz, o novo escândalo reavivou as cinzas do último. Exemplares do Charminster Chronicle foram esmissados nos arquivos, numa busca de notícias interessantes. Um desenho de Stephen, em pé, nas docas, foi reproduzido pela Conti Gazette, a Shibald Algeti, cujos artigos no universo e neus eram lidos milhões, e que, talvez mais do que qualquer outro homem, podia ser considerado como protetor e paladino da moralidade britânica, tendo, na verdade, acabado de acrescentar ao seu lustre a flagelação de uma infortunada novelista, causa do seu livro O Coração Solitário, tomou gravemente o assunto. Sob a fulminante manchete de arte atacada de loucura homicida, justa indignação escorregou-lhe da ponto. O que tinha acontecido à velha Inglaterra? Perguntava ele, quando o semelhante insulto podia ser lançado a uma das suas mais estimadas, acatadas e dignificadas instituições, Quando, sob coação, os seus bastiões estéticos eram ameaçados trabalhos obscuros e revolucionários de um pincel já experimentado na podridão e no diboche, nem todos os protestos eram de tom assim elevado. Havia risadas abafadas nas publicações mais livres, anedotas no palco de variedades, e um dos semanários ilustrados publicou um cartoon que mostrava um indivíduo de olhar furtivo abordando um acadêmico de cartola nos degraus da Burlington House. Quer comprar um postal picante, senhor? Durante os dias que se seguiram, Stephen continuou a trabalhar com aquele descaso pelos acontecimentos exteriores que agora eram tão fortes que já assumiam a forma de desprezo desdenhoso. Mais uma vez, embora não culpa sua, estava no pelourinho da publicidade, tido em geral desprezo. Como era possível que ele, quieto natureza, despretensioso e reservado, que em toda sua vida não tinha desejado mais que seguir a sua arte em paz, tivesse atraído tão violentamente para se aquela onda de condenação? Um jornalista empreendedor tinha achado necessário, no interesse público, apresentar um breve esboço da sua carreira, e era como se esse registro dos seus anos, sua defecção da igreja, da família, e acima de tudo do seu país, o mostrasse tão antinatural e desprezível ao ponto de merecer inteiramente o ódio do próximo. Sentir profundamente, tinha aprendido a se impor um autodomínio rígido que o habilitava a arrostar o infortúnio com uma calma menos aparente. Machucado pela adversidade, fustigado tantas vezes pela zombaria, tinha lutado para conseguir aquela liberdade de espírito de não ligar nenhuma importância ao que diziam ou faziam dele. Contudo, havia momentos em que se sentia completamente perdido, quando lhe vinha uma espécie de medo e a vida parecia tão irreal, tão assustadora, que ele achava que não poderia enfrentá-la. Percebia, também, que tinha perdido algo que muito prezava, a sensação de anonimato, de ser despercebido e ignorado na corrente comum da humanidade. Mais que pudesse esconder isso, a tensão subjugava, e mesmo quando o tumulto começava a ceder, deixava-o fisicamente extenuado e com uma sensação insólita de presságio. Vinha ficando até tarde na cabana do molho de Itapley. Sentava-se lá, de testa e caída, olhando para o rio escuro, uma brisa rija enrugando o espelho da água, um rebocador passando sob a ponte com uma fila de chatas a piscar seus olhos verdes e vermelhos na noite. O chape-chape da água, a beleza, a invisível ciência da noite amoleciano, mas ele se proibia a piedade, pensando apenas no trabalho que tinha feito naquele dia e que retomaria no seguinte. Então, na escuridão, caminhava para casa, mantendo-se nas sombras, como se lutando para permanecer não visto. Num sábado, volta do fim do mês, estava mais atrasado do que usualmente. Quando chegou em casa às seis horas, sentiu-se inteiramente acabado, e a garganta, que o tinha incomodado a intervalos durante todo o dia, estava peculiarmente dormente. Janie tinha o seu jantar pronto, um padão, quentinho no forno, e enquanto ele comia a refeição confortante, ela ficou à mesa, diante dele, olhando em silêncio. Via que não tinha vontade de falar, sua expressão de cansaço preocupava, mas Janie sabia que não convinha mencionar o assunto. Depois que terminou, Stephen sentou-se na sua cadeira de costume junto da lareira da cozinha e, com o caderno de desenho no joelho, ficou a olhar para o fogo como que evocando nobres e heróicas formas de seu clarão vermelho. Janie lavou os pratos, tirou o avental e pegou no seu tricô. Alguns minutos depois Stephen levantou a cabeça e percebeu a presença dela. Era a hora em que eles geralmente conversavam, evitando o assunto penoso do momento, mas com uma intimidade que Stephen sabia sua esposa apreciava. Nessa noite sentia-se mais perto de Janie. Algo nela o atraía, uma qualidade simples de feminilidade, de calor doméstico. Começou a relatar os acontecimentos do dia. Não ia longe quando sua voz falhou inesperadamente e, em vez do falar no seu tom normal, verificou que suas palavras saíam num murmúrio sussurrante. Aquilo não era novidade para ele, mas nesse caso aconteceu tão de repente que sua esposa levantou a cabeça do trabalho e olhou vivamente. Stephen viu sua fisionomia se transformar, voltar ao normal. Após uma pausa momentânea, articulando com dificuldade, ele disse, outra vez. O dia inteiro senti que ia perder a voz. Agora perdi. Você apanhou friagem. Janie falou logicamente naquele tom de branda acusação de uma pessoa que continuamente o reprovava se descuidar de si mesmo. Isso, hein? Não passava no disfarce para encobrir a ansiedade que dela se apoderara. Stephen abanou a cabeça. Eu não tenho nada na garganta. Não dói quando engole. Não. Deixe-me olhar. Submeteu-se enquanto ela, com uma colher que tirou da gaveta da mesa, lhe apertava a língua e lhe examinava o fundo da garganta olhando em várias direções. Não consigo ver nada de anormal. Não está inchada nem vermelha. Não é nada. Talvez não. Respondeu Janie com firmeza. Mas você não vai sair para o rio amanhã. Não com o meu conhecimento. Foi lá que você apanhou a friagem. Falarei com o capitão esta noite. Bom, eu tenho bastante o que fazer no ateliê. Só se estiver melhor. E agora deve tomar uma boa bebida quente. Preparou-lhe, com água fervendo, uma mistura de rum e uma conserva de groselha que tinha em casa sempre. Uma panaceia para a garganta. Deu-lhe uma caneca cheia, muito quente, que produziu nele um agradável suor. Depois convenceu a ir se deitar. Na manhã seguinte a voz tinha voltado e ele trabalhou no seu tamis a toda parte da manhã. Mas depois do almoço teve outro ataque de rouquidão e, quando saiu do ateliê às 4 horas, fui obrigado a admitir, com um gesto constrangido, que o mal, fosse o que fosse, o silenciara completamente. Está decidido, declarou Janie com resolução. Precisamos fazer uma consulta. Na situação desvantajosa em que se encontrava, ele fez tudo o que pôde para protestar, mas Janie mostrou-se firme. Não, arrasou Janie. Precisamos saber o que é. É diferente quando se trata de alguma coisa que nós compreendemos, mas isto está além da nossa compreensão. Vou procurar o doutor Perkins agora mesmo. A sua crescente preocupação fez-lhe aproveitar a oportunidade para mandar-lhe examinar pelo clínico local, coisa que ela desejava fazer há muito tempo e que ele sempre adiava. Resolutamente, pois, vestiu a capa de chuva, saiu e, num espaço de tempo surpreendentemente breve, voltou com a informação de que o doutor Perkins havia partido para umas breves férias. Entretanto, a dona da casa tinha lhe prometido que o seu substituto iria lá apenas voltasse de suas visitas da tarde. Mal Janie havia concluído quando, sem advertência prévia, Stephen pôde falar novamente de maneira normal. Está vendo? Disse ele, realmente surpreendido. Você se afobou nada. É um simples resfriado. Os nervos ou qualquer outra coisa igualmente sem importância. Angustiada, Janie ficou olhá-lo dubiamente enquanto ele se afastava para ir de novo trabalhar no ateliê, perguntando a si mesma se, com efeito, não teria sido precipitada em seu ato. Nesse estado de espírito de incerteza começou a cortar alguns legumes para a sopa que estava preparando para o jantar. Uma hora se passou e o médico ainda não tinha chegado. A clientela do doutor Perkins no sábado à noite era sempre grande, e ela começou a recear que ele não aparecesse. Justamente nesse ponto a campainha da porta tocou e, indo atender, encontrou limiar um moço que, imediatamente sem cerimônia, entrou para o vestíbulo. Sou o doutor Gray. Onde está o paciente? Janie introduziu na cozinha e, tendo chamado Stephen, deixou os sós. O médico pousou a valise, tirou o chapéu mas não sobretudo, com o ar de uma pessoa sem nenhum tempo ao perder. Era menos jovem do que à primeira vista parecia. Homem de uns 30 anos talvez, e suas feições um tanto grosseiras, embora não desagradáveis, apresentavam a expressão, atarantada e irritável de uma pessoa completamente esfalfada de trabalho num ambiente supremamente desagradável para ele. Então é o senhor? Disse, com um sotaque acentuadamente setentrional. O que é que sente? Uma coisa completamente absurda e trivial. Mas tem preocupado muito minha mulher. A toda hora estou perdendo a voz. Quer dizer que há períodos em que não pode absolutamente falar? Acho que sim. Pelo menos não posso fazer-me ouvir. Nos intervalos sua voz é normal? Creio que é. Talvez um pouco rouca. Sente alguma dor? Nenhuma. Nenhum outro sintoma? Não. Sinto uma ligeira dormência na garganta. Imaginação? Sem dúvida. O doutor Gray fez um som de impaciência com a língua. Sempre a imaginação. Outra neurose danada. Suspeitou. Afonia histérica provavelmente. Contudo, aquele homem não parecia um histérico. E o fato de que ele dava pouca importância aos sintomas confirmavam essa opinião. Vamos dar uma olhada. E como Stephen limpasse a garganta? Acrescentou bruscamente. Não. Isso não é bom. Tire a camisa e sente-se. Com uma cor melhor no rosto. Stephen fez como ele pediu. Enquanto isso, o médico tinha tirado da sua maleta um espelho redondo que ajustou na testa, dirigindo um raio de luz sobre a superfície refletora de um laringoscópio mantido no fundo da garganta do paciente e fazendo demorada a inspeção. Então, sem dizer palavra, pôs o estetoscópio e auscultou o peito de Stephen. Finalmente, mostrou certo interesse pelas pontas dos dedos de Stephen. Todo o exame, embora fosse complexo, não durou mais que 15 minutos. Pode se vestir agora. O doutor recolocou seus instrumentos na maleta. Fechou-a com um estalo. Há quanto tempo tem tosse? Tosse? Bem, tem uma bronquite que vai e vem e me incomoda há alguns anos. Bronquite? Hein? Sim. Sempre tive um peito fraco. Sempre. Pode se lembrar da primeira vez que teve um resfriado muito forte, com uma dor no lado, que se mantinha certo tempo e simplesmente desaparecia. Uma súbita lembrança ocorreu a Stephen, e ele pensou no dia chuvoso da travessa do canal, nas semanas que se seguiram em Netiers. Sim, disse ele, há cerca de 15 anos, e nunca teve uma hemorragia subsequente. Sim, seguidamente, duas vezes, respondeu ele, omitindo o acesso que tivera na Espanha. Há quantos anos foi a primeira? Digamos, uns 14. Novamente um vivo quadro do passado se apresentou à mente de Stephen. Dom Hartaldi curvado sobre ele no quarto monástico despido e caiado. Sim, muito bem. O médico, tendo lavado as mãos na pia da cozinha, as quais enxugou num pano de prato, ajuntou. Você teve um distúrbio no peito e duas hemorragias durante esse tempo? E vem me dizer que nunca se preocupou em saber a causa disso? Nunca achei que fosse coisa séria. Eu sempre estava muito ocupado. Fazendo o quê? Pintando. É um artista? Sim. Ah, o Dr. Gray, que era da Sola e da Manchester Industrial, comprimiu nessa exclamação uma riqueza de compreensão irônica. Subitamente uma ideia lhe ocorreu. Meu Deus, você não é o sujeito que está nos jornais? Isso faz alguma diferença? Uma pausa. Não. Não. Naturalmente que não. O Dr. Gray olhou curiosamente para Stephen. E, a despeito da sua insensibilidade profissional, não sem sentimento. Que cadeia de circunstâncias, que negligência consigo próprio, descuidada, desatenta, persistente, tinha levado àquele sujeito de aspecto esquisito, obviamente um cavaleiro, a semelhante passo sem o saber. Que se poderia fazer em tal caso? Pior ainda, que se poderia dizer dele? O médico, que era apelidoso e ambicioso, tinha aceitado a clínica no EASTIEN simplesmente para conseguir dinheiro suficiente com vistas a uma graduação médica mais elevada. Não tinha o menor interesse naquele tipo de prática e conduzia-se nela com uma franqueza quase brutal. Mas neste momento não podia esquecer que ainda tinha pela frente uma sala de espera fumegante, quase sufocante, com inúmeros clientes. Além disso, não tinha comido nada desde a uma da tarde. Contudo, neste caso, algo restringia a sua habitual aspereza. Sentou-se no braço de uma cadeira. Tenho que lhe dizer, você é um homem muito doente. O que é que eu tenho? Houve uma breve pausa. Tuberculose pulmonar adiantada. Fala sério. Eu bem quiser o contrário. Você tem uma lesão antiga no seu pulmão direito. E agora o esquerdo está com uma infecção aguda. A sua laringe foi atingida. E a extensão. Stephen palideceu. Firmou-se contra a mesa. Mas não posso compreender. Sempre fui capaz de fazer tudo. Sempre me senti bem. Essa é a maldição dessa praga maldita. Graia abanou a cabeça numa espécie de aversão sombria. Insidiosa. As toxinas até induzem uma sensação insidiosa de bem-estar. Spespizica é como nós lhe chamamos. Pode ficar inativa também. Depois, de repente, manifestar-se com violência. Foi isso que aconteceu com o senhor. O que se pode fazer? O médico pôs os olhos no teto. O senhor devia mudar-se para um ambiente adequado. Para onde exatamente? Para ser exato. Um sanatório. Eu não tenho meios para isso. Sempre há meios de arranjar essas coisas. Poderia se arrumar. Intermédio de um dos hospitais. Havia uma nota forçada de estímulo na voz do médico. Quanto tempo eu teria de ficar lá? Pelo menos um ano. Provavelmente mais tempo. Um ano. E teria licença para pintar? Abruptamente o doutor Graia abanou a cabeça. Longe disso. O senhor ficaria na cama. Meu amigo. De costas. Ao ar livre. Stephen guardou silêncio. Olhando vazio à sua frente. Não. Disse. Eu não poderia. Para o seu próprio bem. Não. Doutor. Eu preciso pintar. Se não puder continuar com o meu trabalho. Morrerei. Receio que. Se o senhor continuar. Interrompeu-se. Encolheu os ombros ligeiramente e. Com uma expressão grave. Olhou diretamente para Stephen. Houve nova pausa. Stephen me desceu os lábios. Diga-me a verdade. Se eu ficar aqui e continuar trabalhando. Qual é a perspectiva? Nunca se pode dizer. Com sorte. Poderá continuar bastante tempo. Seguiu-se um silêncio. Com sobressalto. O médico pareceu voltar a se. Tirou o bloco de receitas do bolso do sobretudo. Escreveu rapidamente. Destacou a folha e entregou a Stephen. Mande aviar isto. Um tônico e uma vaporização de creosoto para a garganta. A vaporização deverá produzir uma melhora local. Tome cuidado com o senhor. Beba a maior quantidade de leite que puder e empurre uma colher de óleo de fígado de bacalhau pela garganta três vezes ao dia. A propósito. O senhor é casado. Não é? Peça a sua esposa que me procure amanhã de manhã no consultório. A consulta e são três chelins e seis pense. Quando Stephen apagou, ele acenou com a cabeça. Apanhou a valise. Pôs o chapéu e, observando que não precisava ser acompanhado até a porta, saiu da sala. A porta da frente fechou-se atrás dele e seus passos soaram no pavimento lá fora. Depois caiu um estranho silêncio. Stephen ficou completamente imóvel. Quando Jenny entrou saindo da copa, ele voltou a cabeça. Jenny entrou lentamente e, sua expressão, parada e assustada, seu esforço desesperado para se dominar, Stephen percebeu que ela ouvira tudo. Olharam um para o outro. Você vai para fora. Não é, Stephen. Nunca. É preciso. Não. Eu detesto hospitais. Não quero deixar você ir e não posso abandonar o meu trabalho. Jenny chegou perto dele. Não podia pensar com clareza. A subitaneidade do golpe aturdirá-la. Contudo, não tivera ela durante todo o tempo um obscuro pressentimento dessa calamidade? Ferozmente ela se culpava aceitar com tanta docilidade a explicação indiferente que ele dava dos sintomas que ora se revelavam como a manifestação de uma doença grave. Retendo as lágrimas porque sabia quantos Stephen as odiava, suplicou-lhe que fosse sensato. Mas todos os seus apelos foram inúteis. Se tenho isso, pouca coisa se pode fazer. Mas estes médicos não sabem tudo. Talvez eu não esteja tão mal como ele diz. De qualquer modo, o médico diz que eu só preciso de ar puro. Ao dizer estas palavras, levantou a cabeça como animado uma súbita inspiração. Margate. Sempre lhe fizera bem. Lá poderia respirar um ar maravilhoso e tudo quanto quisesse. Com efeito, quando estivera tão doente antes, não se havia curado lá completamente. Ele gostava do lugar. Tinha as melhores recordações de lá. E poderia continuar trabalhando tranquilamente. De repente, aquele otimismo tão característico de seu estado fez seu espírito reagir. Enquanto Janie olhava, consumida pela mais profunda ansiedade, sem saber o que dizer, ele sorriu vagamente. Eu lhe digo o que vamos fazer. Arrumamos as nossas coisas. Deixamos que Miss Prat e Tapley se arranjem sozinhos durante algumas semanas e, se Florrie nos aceitar, iremos para Margate. Capítulo 6 As últimas horas da tarde, na pequena cozinha nos fundos do edifício, cima da venda de peixe, Florrie, debaixo de uma lâmpada com abajú verde, já acesa e causa do crepúsculo de outono, aquecia os pés na estufa, com o gato sobre o joelho, e olhava Janie, que ocupava uma cadeira junto da mesa, com uma expressão passiva mas penetrantemente interrogativa. Na mesa, entre as duas mulheres, havia um bule de chá e um prato de pão cortado, com manteiga, salvo pelo vagaroso tic-tac do relógio, a cozinha estava estranhamente silenciosa. Fim, com esforço, Janie se animou. A bichinha está soltando pelo, disse, sempre solta nesta do ano. Florrie realizou o animal quieto, e depois retirou um tufo de pelos mácios e amarelos dos dedos. É um amor de gata. Flor, há quanto tempo estamos aqui com você? Umas sete semanas, não é? Mais ou menos. O tempo voa. Você tem sido muito boa. Era mesmo uma emergência. Só que o ar não parece ajudá-lo. Janie fez uma pausa. Você nota alguma melhora? Florrie. Nota uma mudança. E grande. Florrie tomou um lento gole de chá. E quanto mais cedo você enfrentar isso, melhor para você, minha menina. A voz dele está melhor. Já não sumi tanto. Isso é o mínimo. Janie abaixou a cabeça, mordendo o lábio inferior. Tinha lutado duramente naquelas últimas semanas e continuaria a lutar mais duramente ainda. Contudo, ao lembrar-se de todos os remédios ineficientes que tinha experimentado, de todo o cuidado que tão prodigamente lhe dispensava, era difícil impedir o crescente desânimo que a dominava. Que angústia tinha sofrido, noite após noite. Ouvindo em silêncio a sua tosse profunda e cava, não queria dormir em cama separada. Nada podia abalar a sua esplêndida saúde. Apenas desejava poder dar um pouco de sestifem. Corajosamente, procurava sacudir a sua depressão. Eu queria que ele viesse tomar chá. Disse ela, olhando para a porta. Mas não adianta ir buscá-lo. Que motivo um homem no seu estado quereria continuar a pintar? E naquela sala da frente? Florie revirou os olhos. Um gesto que indicava uma suprema falta de compreensão. Ei, você não bebeu nem a metade do seu chá. Deixe-me encher a sua chi com outro mais fresco. Não, Flo. Vamos, minha menina. Você tem que se alimentar. Não tenho vontade. Realmente, Florie já teve o bule no ar, estudando curiosamente a sua cunhada. E então tornou-se recostar, aconchegada. Depois de um momento, disse, não quer pão com manteiga? Janie abanou a cabeça. Você está comendo pouco. Esta manhã, mal tocou na comida. E falar nisso, nas outras manhãs, interrompeu-se. Janie tinha enrubecido dolorosamente. Depois, de modo lento, sob escrutínio da outra, empalideceu. E seus olhos se desviaram. Não, culpados. Seguiu-se um breve silêncio agorento, durante o qual a expressão de Florie registrou uma gama de emoção que ia dar simples incredulidade a uma chocada desconfiança. Não é isso? Perguntou ela. Fim, devagar. Janie, ainda com a cabeça desviada, não respondeu. Oh, não, disse Florie numa voz sumida. Como se já não bastasse. Há quanto tempo não vem? Seis semanas. Foi a resposta apenas audível. Meu Deus, quando penso nisso? Quando? Oh. Isso me faz o sangue ferver. Depois dos anos que passou a sua custa. Nunca dando uma mão. Um perfeito cavaleiro. Deixando você trabalhar para ele como uma escrava. Enquanto ele vagabundeava e, fingindo jogar tinta num pedaço de pano. E agora? Justamente quando está quase liquidado. Deixa você nesse estado. Não diga isso. Flu. Interrompeu Janie vivamente. Não o censure. Eu é que sou responsável. Foi. Foi naquela noite que o médico falou com ele. Interrompeu-se, inarticulada. Tentando conter as lágrimas. Como poderia ela explicar aquela emoção. Que transcendia qualquer outra que ela já tinha experimentado. Veementemente apaixonada. Com tudo misturada de desespero. Que tinha parecido amolentar todo o seu ser. Dominar tudo que havia nela. Sabia. Mesmo naquele momento. Que tinha concebido. Bem. Espero que se divirta. Disse Florio num tom seco e irônico. Mas como é que você vai se arranjar? Meu amorzinho. É outra história. Não seja dura. Flu. Eu me arranjo. Ainda tem um bom par de mãos. Mãos. Sim. Concordou Florio sombriamente. Mas onde está sua cabeça? Queridinha. Fez uma pausa. Já disse a ele. Ainda não. Só vou dizer quando estivermos em casa. Lá ele fica mais senhor de si. Com um esforço contrário a toda sua natureza. Florio suprimiu a resposta exasperada que lhe subia aos lábios. A teimosa recusa de genia em admitir o que. Nas palavras de Flu. Todo mundo vendo a sua foi para ela a suprema exacerbação de um lamentável estado. Stephen parecia, nas palavras de Florio, não pior que o usual. Macedo tinha começado a piorar. E o seu declínio tornara-se tão rápido que já era precipitado. O próprio médico dela, a quem visitara quinze dias antes, lhe dissera, em termos não incertos, pronunciando as palavras fatais tis e cagalopante, que o estado dele era sem esperança e que outra hemorragia, que poderia ocorrer a qualquer momento, poderia ser fatal. Como queira, abanou a cabeça com resignação. Mas que você há de continuar a se sacrificar. Isso está acima da minha compreensão. Há qualquer coisa nele que nem você nem ninguém jamais compreenderá. Florio exalou um sopo irritado. Eu nunca compreenderei o que ele fez você. Ele me fez feliz. Um ruído no corredor acabou bruscamente com a conversa. Quando Stephen entrou, as duas mulheres já haviam composto a fisionomia. Estou atrasado para o chá? Perguntou ele sorrindo. Ver aquele sorriso no rosto açudo, com a pele repuxada, foi uma lançada no peito de Genie. Ele quase não a deixava falar da sua doença. Preferia não lhe dar importância. Era esse inveterado alheamento. Sua capacidade heroica para não se queixar que, mais que tudo, cortava o coração de Genie. Sabendo, entretanto, quanto ele detestava isso, ela se reprimia de expressar a menor emoção. Numa voz natural, enquanto lhe servia o chá, ela disse, nós queríamos chamá-lo. Mas eu pensei que você estivesse terminando. O fato é que eu já terminei. Faltam apenas alguns detalhes. E me agrada realmente. Esfregou as mãos e, tirando uma fatia de pão com manteiga do prato que ela lhe passou, sentou-se junto da janela. Quer dizer que o quadro está pronto? Perguntou Florio, acariciando o gato. Está. Está o melhor que posso fazer. E acho que está muito bom. Mas fará bem alguém? O olhar de Florio pousou significativamente em Genie. Quem sabe? Respondeu Stephen alegremente. Genie, observando da sombra em que seu rosto se escondia, percebeu a incitação contida de que ele estava possuído. Os olhos, fundos nas órbitas, apresentavam pintas de luz. Seus dedos tremiam ligeiramente quando segurou a chávena. Genie disse compassivamente. Você levou bastante tempo a fazer esse. Seis meses. Era difícil, tecnicamente, transmitir o sentido das coisas elementais. O fundo do rio. A terra. O ar e a água. E, não obstante, conservar uma harmonia com o tema central. Ele tinha a princípio não falar sobre o seu trabalho. Mas então, ainda cheio de emoção criadora, continuou alguns minutos dando expressão aos pensamentos que tinha em mente. E que vai acontecer agora? Perguntou Floree, comprimindo os lábios. Quando ele concluiu. Só Deus sabe. Respondeu Stephen com indiferença. Espero que não provoque outro escândalo como o último. Espero que não. Floree. Sorriu. Decidido a não se ofender. Este parece um quadro perfeitamente respeitável. E, para tranquilizá-la completamente, prometo-lhe que não o exporei. Em vez de pacificá-la, a resposta irritou ainda mais. Então, francamente, não entendo que adianta, eu lhe pergunto, que adianta ficar aí nessa sala da frente, e pôr tudo numa desordem. Aliás, pintando, pintando o dia inteiro, para depois não apresentar coisa alguma. Não lhe importa o fato de não ganhar um único pene com esse quadro? Não. A única coisa que importa é que eu fiz. Levantou-se. Agora vou dar um passeiozinho. Você não devia ir, disse Janinha apressadamente, preocupada. Faz frio lá fora e já está escurecendo. Preciso dar um passeio. Olhou-a com bondade. Você sabe que o ar livre me faz bem. Janinha não discutiu, mas foi com ele até o corredor e ajudou-o a vestir o grosso capote que lhe tinha comprado. Tirou do porta chapéus e entregou-lhe a bengala que ele se acostumara a usar. Depois, a porta, enquanto lhe disse a escada, ficou a observá-lo com aquela angústia sempre presente, mas ainda revolvendo no espírito com inesgotável dedicação, embora já quase sem esperança, projetos para o seu restabelecimento. A marcha de Stephen pela rua era lenta. Uma ladeira, tão suave que era quase imperceptível à vista. Fê-lo compreender a extensão de sua debilidade. Caminhando como se tivesse um peso em cada pé, evitou a parte mais movimentada da cidade e dirigiu-se para a beira-mar. No começo da esplanada havia uma rotunda com espelhos nas janelas, e, quando passou, viu a sua imagem no vidro, o rosto contraído, incrivelmente macilento, os olhos escuros e arregalados, os ombros curvados como pela velhice. Instintivamente, fez uma careta e desviou a vista. Ninguém melhor do que ele sabia quanto era absurdo estar de pé e andando para cá e para lá daquela maneira, mas tinha resistido com firmeza a todas as tentativas para conservá-lo na cama e continuaria a resistir. Não podia suportar a ideia de se ver preso. Fim, chegou ao seu objetivo, um banco na curva da Bahia lendo mole, geralmente desocupado, que permitia uma ampla perspectiva do mar. Aí se sentou, respirando rapidamente, mas sentindo o ar fresco e claro em redor com uma sensação de alívio. Era um soberbo pôr de sol pálido, com um traço de salmão sobre o horizonte ocidental, fundindo-se com um amarelo desmaiado e um verde fraco. Todas as cores e seus variados tons claros e delicados contra o mar cinzento e frio pela aproximação do inverno. Não é um dos pôres de sol de turnê, refletiu, observando com prazer sensual, mergulhado em si mesmo, o queixo enterrado no peito. E um momento seus pensamentos voltaram-se para aquele pintor de visões, supremo colorista, solitário, birrento, excêntrico, que, na velhice, se esconderam numa imunda casa à beira do Tamiza, sendo conhecido pelas crianças do bairro como velho almirante Boote. Somos todos loucos ou meio loucos, disse consigo, um bando de almas perdidas, isolados do resto do mundo, perpetuamente em conflito com a sociedade, filhos predestinados do infortúnio. Pelo menos, a juntou, com uma reserva mental, todos, a não ser os que transigiram. Ele jamais tinha feito isso. Desde a sua meninice, fora obcicado pelo desejo de arrebatar uma forma bela que lhe sentia aprisionada abaixo da superfície das coisas. Na solidão, através do seu próprio esforço, tinha seguido o seu destino. Contudo, quem jamais compreenderia a solidão, as horas de vazia tristeza interrompidas apenas sursos de momentânea exultação, que ele suportara na sua realização. Nada lamentava, de nada se arrependia. Na verdade, havia nele uma paz estranha. Somente com dor, tristeza e infelicidade, com toda a hostilidade do mundo, pudera criar a beleza. E ela era digna do preço que tinha pago. Enquanto as cores sumiam do céu, as diferentes fases do seu trabalho passaram, em vagarosa revista, à sua frente, culminando na grande tela que agora tinha acabado. Esta disposição criadora afinal, ou antes, a sua consumação, produto do estranho nexo entre a sua doença e a sua arte, dava-lhe uma exaltada sensação de estar acima do tempo e da morte, participando do eterno. Quanto mais doente fora ficando, mais misteriosamente os seus poderes se renovavam. Sabia, contudo, que estava condenado? A fonte de energia física dentro de si cessara de fluir. Um derradeiro cansaço prostrava. Pensou. Falarei com Jeannie esta noite. Já é tempo de irmos para casa. Voltaremos para Cablestete no fim da semana. E novamente, Rafael morreu aos 37. Que eu me queixaria. Tiritou ligeiramente e, como já estava quase escuro, levantou-se, começando a voltar para casa. Ao fazê-lo, ouviu passos rápidos atrás de si, e uma voz alegre que o chamava. Voltou-se e viu figura pequena e ativa de um rapaz avançando para ele. Era Annie, parecendo inteiramente profissional, de terno escuro e cartola, com um guarda-chuva fechado na mão. Imaginei que poderia encontrá-lo aqui. Diminui o passo, ajustando-o. Contato, ao de Stephen. Como vai passando? Muito bem, Annie. Você está voltando do escritório e indo para casa? Não, eu já estive tomando o meu chá. Agora vou para minha aula noturna. Meu Deus, pensou Stephen sombriamente. Estou tão decrépito que precisam mandar alguém para me guiar os passos. Na verdade, o seu companheiro naquele momento, com a melhor boa vontade do mundo, tomar o seu braço ajudava-o a descer os degraus do passeio público. Mas aparentemente a sua suspeita era infundada, porque quase em seguida Annie exclamou. Não é sempre que o senhor recebe um visitante, e elas querem que o senhor não se desencontre dele. Visitante, quem é? Eu é que sei. Um figurão, pelo seu jeito, veio num carro de luxo. Stephen franziu o senho, com uma contração nervosa. Que viria agora? Perguntou-se. O seu pai ou o Bert teria vindo vê-lo? Não, isso parecia muito improvável. Seria talvez um emissário de Clare, trazendo, erradamente algum oferecimento caridoso de ajuda. Essa possibilidade o aturdia. Talvez seja um médico importante para examiná-lo. Especulou Annie otimistamente. Um especialista, na certa, vai colocá-lo novo em folha. O senhor tem conhecimentos que poderiam ter arranjado as coisas. Isso é ótimo. Com um pouco de sorte, no verão que vem estaremos na praia desenterrando mariscos, como nos velhos tempos. Enquanto Annie tagarilava, com um entusiasmo puramente fictício pretendendo ingenuamente elevar o espírito de Stephen, passaram pela cidade agora quieta, desde que a maior parte das lojas estava fechada. Então, ao dobrarem a esquina no porto, ele viu o carro, um grande landolé, parado diante das cortinas fechadas da barraca de peixe. Aí está o senhor! Exclamou Annie com um ar de justificação. Agora entre. Chegarei atrasado se não me apressar. Stephen subiu as escadas. Fez uma pausa para recuperar o fôlego, mas em seguida a porta se abriu e Florian recebeu. Aí está um homem que quer vê-lo. Um estrangeiro. Sua maneira sobressaltada, mas de uma importância esquisita, confirmava a premonição do insólito. Está na sala. Acrescentou ela. Ele não disse nada, embora Florian evidentemente esperasse uma pergunta e estivesse preparada para responder a ela. Tirou o casaco, um processo lento, embora desta vez a lua ajudasse. Quando pendurou no cabide com o chapéu e a x-sharp, voltou-se e entrou na sala da frente. Era uma peça pequena, raramente usada, a não ser quando se recebia convidados e no momento inteiramente desarranjada pelo cavalete de Stephen e uma grande tela em cima dele. Um fogo, aceso às pressas, crepitava úmido na pequena lareira. Ocupando uma espreguiçadeira, de pernas cruzadas, fazendo genie conversar estava um homem baixo, de descorada, que se pôs rapidamente em pé quando Stephen apareceu. Senhor Desmondi, tenho um grande prazer em vê-lo. Sua maneira, polida mais séria, tinha uma contenção que se harmonizava impecavelmente com o terno severo, a pérola negra na gravata, os sapatos de brilho perfeito. Ele conferia aquela pequena salinha da frente, sem esforço uma distinção que quase rachava os cachorros de louça barata, ganhos hernia na feira de Margate, que estavam sobre o consolo da lareira. Stephen reconheceu-o imediatamente e mal relanceou os olhos para o cartão de visita que o outro lhe apresentou, enquanto o genie, murmurando uma palavra, desculpou-se e saiu da sala. Saiba, meu caro Monsiel Desmondi, que é um prazer conhecê-lo fim. Já não nos vimos antes, mas onde, meu caro senhor? Em Paris, há uns 15 anos, eu estava quebrado, de fato faminto, sem um níquel no bolso. Tentei vender-lhe as minhas pinturas, mas o senhor sequer as olhou. Os olhos de Tessier piscaram ligeiramente, mas a sua maneira era prova de qualquer embaraço. Abriu os braços num cativante pedido de desculpa. Então eu lhe afirmo que o sapato agora está em outro pé, porque vim expressamente de Londres para procurá-lo. E posso dizer, tive enorme dificuldade em localizá-lo. Primeiro, escrevi a Charles Maddox e não recebi satisfação. Depois o visitei. Fomos juntos à sua casa nos Tepney, mas o senhor não estava lá. Somente com a maior perseverança, obtive o seu endereço aqui, de Monsiel Glynn. Vê assim o senhor como eu estava ansioso este encontro. Eu queria que o senhor não tivesse tido todo esse trabalho, disse Stephen. Meu caro senhor, não é um trabalho, é um prazer. Tessier voltou a sentar-se e, equilibrando o chapéu no joelho, estudou Stephen criticamente. Mas ao mesmo tempo conseguindo manter uma expressão de velada admiração. Mesmo que eu não tivesse visto esta magnífica tela, fez um gesto de reverência para a pintura que estava no cavalete. Teria reconhecido o senhor como um artista em qualquer parte. Essas mãos. A sua cabeça. Mas não percamos tempo. Interrompeu-se bruscamente e começou. Monsiel Desmondi. Em meu privilégio informá-lo de que em meses recentes manifestou-se em Paris um crescente interesse em seu trabalho. Há algum tempo, um dos seus quadros, Freiras Voltando da Igreja, pertencente ao vendedor de tintas e telas campo, foi exibido na vitrina de Salomon Etc. Uma firma relativamente sem importância. Lá, entretanto, foi visto Georges Bernardi, talvez o mais notável crítico de arte da França, Bernardi gostou muitíssimo da sua pintura. Perdoe-me essa frase inadequada. Além disso, desde que alguma coisa de recente condenação do seu trabalho, de par com certos comentários desairosos sobre os impressionistas franceses, tinha sido publicada pelos jornais de Paris. Ele reconheceu o seu nome. Na terça-feira seguinte, na Revue Galois, numa coluna inteira, louvou as suas freiras nos mais altos termos. E logo na manhã seguinte o quadro foi vendido. Acontece que campo, mesmo sendo um obscuro mercadorzinho com mais de 70 anos de idade, não é de todo um tolo. Tinha, dos seus trabalhos, nada menos que 20 telas, a maior do seu primeiro período francês, algumas de suas composições de circo, inclusive um glorioso estudo, cavalos numa tempestade, e várias do primeiro período espanhol, que aparentemente o senhor tinha deixado com ele em penhor. Quando trabalhava com Modigliani, campo levou todas as telas a Bermade, permitiu-lhe que selecionasse uma como sua. Ele escolheu a Frisa de Cavalos, e pediu-lhe que patrocinasse uma exibição. A exibição teve lugar há dois meses, outra vez, infelizmente, na Galeria de Salomão. Uso a palavra de propósito, porque, como resultado, todos os quadros foram imediatamente vendidos, preços que, dentro de poucos anos, lhe pareceram irrisórios. Mas ainda, com o apetite dos conhecedores estimulado em alto grau, não restou em toda Paris uma única tela de desmonte. Não corrigiu-se ele, estou errado. Imediatamente depois do frisson inicial, chegou a Paris, mandado logo uma EPCR do campo, da Normandia. Um delicioso pastel de duas meninas, sem assinatura, mas evidentemente da sua mão. Olhou inquisitivamente para Stephen. Lembra-se do trabalho? Perfeitamente. Ponto são as meninas Cruchot. Esse era o nome. E o pastel, se lhe interessa saber, foi vendido nada menos que 15 mil francos. Bom, disse Stephen numa voz lisa. Isso deve ter agradado Madame Cruchot imensamente. Agora, Monsiel Desmondi, não quero aborrecê-lo acentuando uma situação tão óbvia. O senhor finalmente chegou aonde queria. Os colecionadores estão pedindo o seu trabalho, exigindo-o. Libra o senhor. Ponto com praticamente todos os seus trabalhos em suas mãos. Tem, como se diz, o mercado no bolso. Assim, se quiser honrar-me, permitindo que o represente. E acho que a minha posição no mundo da arte é proeminente. Posso garantir-lhe que não terá nenhum motivo para lamentá-lo. Stephen tinha ouvido de pé aquelas observações admiráveis. Apoiando-se na lareira com o cotovelo. Sentia-se fraco e sem fôlego. Na iminência de um daqueles prolongados acessos de tosse depois dos quais perdi a voz. Expondo assim a extremidade do seu estado. Mas endireitou-se. Somente pelo esforço da sua vontade. Aprecie o seu interesse. Mas não tenho a necessidade nem o desejo de vender as minhas pinturas. Apanhado de surpresa essa resposta tão inesperada. Tessier. Mesmo assim, recuperou-se rapidamente. Falou de modo apaziguador. Naturalmente, Monsiel Desmondi. Não falamos exclusivamente em termos de dinheiro com um artista como o senhor. Há outras considerações. Exemplo. Reputação. Já é tempo do senhor ser conhecido. Ser conhecido não é de meu interesse. Semelhante vaidade pode gratificar apenas um talento muito medíocre. Mas com certeza. O senhor deve desejar a fama? Não. Ela serviria como um penhor do meu trabalho mais do que a minha atual obscuridade. Jamais quis agradar o público. Mas apenas a mim mesmo. Monsiel Desmondi. Permita-me chamá-lo Xermaitre. O senhor me entristece de veras. O senhor tem algo de grande valor para dar ao mundo. Não pode enterrá-lo. Lembre-se da parábola da escritura. Ante a alusão bíblica vinda de um dos mais astutos marchantes de Paris, Stephen, ainda lutando para conter a tosse, mal pôde reprimir um sorriso passageiro. E tão cansado que distorceu as suas feições tensas e macilentas. Disse serenamente, sem rancor, dei ao mundo algo de valor anos atrás. Queimaram-no. Esqueça isso. O mercado, isto é, corrigiu-se ele. O tempo e as circunstâncias são muito mais favoráveis. Vamos, Xermaitre, deu uma oportunidade de reunir os louros para sua fronte. Os olhos de Stephen repousaram no outro com uma espécie de ironia contida. Mas o seu rosto permaneceu impassível. Os músculos duros de expressão, além de uma torção dos lábios pálidos, pareciam incapazes de relaxar. Não, eu concebi uma certa maneira de pintar, a uma certa impressão de beleza que eu desejei realizar. Se o meu trabalho for bom, ele um dia achará o seu lugar, quando, como acontece com a maioria dos artistas, eu não estiver mais aqui. Enquanto isso, tendo vivido com minhas pinturas, proponho-me a morrer com elas. Seguiu-se uma pausa. Tecer, sentado, sacudi um pé em círculos. A expressão de desmonde, tensa mas indiferente, era estranhamente desconcertante. É ressentimento, perguntava-se, ou uma forma de vingança porque uma vez recusei o seu trabalho. A maioria dos artistas, na sua opinião particular, era mais ou menos imprevisível. Não, pensou ele, este homem é sincero. Ele simplesmente não se importa que eu, tecer, leve ou não os seus quadros. E, cada vez mais advertido dos sinais de doença extrema fadiga no rosto de Stephen, veio-lhe uma súbita compreensão. Monsiel Desmond, disse ele afinal, lentamente e sem afetação, não preciso dizer quão profundamente o senhor me magoa. Não desejo importuná-lo. Pode ser que desconfie de mim como um homem do comércio. Sou, é verdade. Ao mesmo tempo, conheço a beleza e amor. Este quadro aqui, que eu examinei com alvoroço e deleite antes que o senhor chegasse, permita-me dizer-lhe que é esplêndido. E se deixar que eu tenha, pelo preço que quiser, dou-lhe a minha parolha domineur de que dentro de três meses eu doarei, intermédio do ministro das Belas Artes, ao Luxemburg. Vamos. O senhor está vendo que eu falo sério, que meus motivos não são inteiramente indignos. Enquanto o outro falava, o olhar de Stephen tinha se suavizado, mas a triste intensidade da sua postura não relaxou. Com uma imóvel de tristeza, abanou a cabeça lentamente. O senhor deve permitir-me o luxo final de recusar. Ao mesmo tempo, aquietou o protesto do outro. Eu lhe farei uma promessa. O senhor falou em três meses. Volte então, vá cá, blestete, nos trepinei. Acho que não ficará desapontado. Houve um longo silêncio. Meu Deus, pensou Tessier, ele está realmente doente, ele vai morrer. E sabe disso. Senti um arrepio na espinha. Ele era um homem que amava os prazeres da vida, para quem a própria ideia da morte era aflitiva. Mas escondeu, sorriu e exclamou. Muito bem. Aceito. É uma combinação claramente entendida. Bem, o senhor esteve trabalhando o dia inteiro. Está cansado. Eu já tomei muito seu tempo. Ele via, na verdade, com profunda intuição, que a sua visita não devia prolongar-se outro momento sequer. Apanhou a sua pasta, levantou-se, estendeu a mão. Ao revoio, Schermaitre, adeus. Com um último olhar para o quadro. Foi nessa atitude que Jenny o encontrou quando, um momento depois, entrou quieta na sala. Quem era Stephen? Um homem que conhecia em Paris. Nunca vi tanta elegância. Acho, primeiro de tudo, que vou terminar de envermizar o meu tamiza. Deu um passo à frente, pôs um braço em torno da cintura de Jenny e ficou olhando o seu trabalho. A sombra de um sorriso tocou-lhe os lábios. Você sabe, ele realmente falava a verdade quando disse que era esplêndido. Capítulo 7 Numa tarde de abril de 1937, um homem, para ser exato, um clérigo idoso, e um menino num comprido paletó azul, meias amarelas e sapatos de fivela desceram de um ônibus no lado norte da ponte Vauxhall, tomaram a Grosvenor Hoard, depois o passeio público e entraram no recinto silencioso do Milbank. O ar, frio mas suave, cheirava deliciosamente a primavera. Nos jardins de Westminster, os narcisos dos prados ondulavam e as tulipas pareciam alegremente atentas. Sobre o relvado verde e aparado, as nogueiras, de flores nevadas, tinham estendido um tapete branco. O tamiza, brilhando ao sol, deslizava sobre as suas pontes, silencioso e majestático, como desde tempos memoriais. Contra o azul, pintalgado um torsão de nuvens, a abadia se levantava no seu primoroso rendilhado de pedra, além das casas do parlamento. Reluzindo na distância, entre uma constelação de igreja suém, cujas espiras e torres enobreciam a linha do horizonte da cidade, estava a orbe maior, a cúpula da Catedral de São Paulo. O palácio, embora não visível, ficava à distância de um tiro de flecha. O estandarte flutuava. A família real estava na sua residência. Lentamente o Big Bemba da lua hora, três notas baixas. E o reitor, caminhando com o jovem Stephen Desmond, estranhamente incitado, erguido. Apesar do peso dos anos, pela beleza do dia, os errantes ares da primavera perfumados de prímulas, presa de muitas recordações, pensava consigo. Aqui bate o pulso da Inglaterra, menos fortemente do que antes talvez, mas ainda bate. Quando os dois chegaram ao longo do aterro, num passo descansado, para Bertrand, embora sua figura alta e bem aprimada fosse retardada pelo reumatismo, sentia-se nos seus movimentos um ar de hábito, tornado manifesto mais particularmente uma indicação de tolerância delicada a parte do menino. A cerca de 50 metros do fim da rua, eles atravessaram, subindo as escadas de um grande edifício atrás de grades e de um pequeno jardim ornamental. Bertrand voltou-se, para um momento, recuperando o fôlego e olhando o vasto panorama do céu, do rio e dos edifícios majestosos. Então as borboletas rodaram e ambos entraram na galeria Tati. Poucas pessoas percorriam as salas compridas, de teto alto, que ecoavam uma quietude bastante agradável ao Bertrand, e andando, ainda com aquela expressão costumeira, através da galeria central, passando pelos fulgurantes turners, e os prateados whistlers, os sargentes, constables e gansborogues. Eles tomaram a esquerda e finalmente sentaram-se numa sala, manchada de sol da ala oeste, da parede, diretamente na frente, em delicadas molduras, pendiam três quadros. Em silêncio, o menino, como se cumprindo um dever, e seu avô, com uma visão meditativa e remota, ficaram olhando para eles. Dali a pouco, sem afastar os olhos, Bertrand falou, está bem acomodado em Orson. Muito bem, obrigado, senhor. Gosta da escola? Não é de todo má, senhor. Naturalmente, o primeiro ano é sempre difícil. Espero que tenha feito alguns amigos. Sim, senhor. Dois meninos, Jones Pequeno e Pigote, que são meus companheiros. E você não é maltratado? Oh, não, senhor. A gente precisa ser esperto quando os monitores nos mandam fazer alguma coisa. Se usamos a cabeça e não mexemos com eles, são até meio discentes. Ótimo. A conversação, obsessivamente reminiscente das suas conversas com Davi e outros Tiffen, tantos anos atrás, trouxe uma estranha dor no coração de Bertrand. Sim, fazia muito tempo. E no entanto, parecia que apenas ontem tinham saído para Marlborog, nervosamente tensos com a provação que tinham pela frente, ouvindo apenas pela metade os seus bons conselhos. Que velho ele estava sendo, um sujeito antiquado, tão dado a sonhar com as coisas de outrora, que misturava o presente e o passado, olhando para este Tiffen, imaginando-se em companhia do seu próprio e querido filho. Os dois eram certamente parecidos. O Tiffen vivo tinha as cores delicadas do outro, testa ampla e olhos muito azuis. O mesmo e orgulhoso aprumo da cabeça sobre os ombros estreitos. Parecia um cavaleiro. Graças a Deus, um desmonde normal. E Xistis Hospital, embora ele naturalmente tivesse preferido Marlborog, era uma excelente escola e faria dele um homem. Nas circunstâncias, podia dar-se feliz em ter colocado o menino numa fundação. Eram difíceis de conseguir hoje em dia, quando todos sentiam o rigor da situação. O uniforme, também, era atraente. Hoje, quando almoçaram nos Simpsons, nos Strand, os olhares dirigidos a eles, interessados, divertidos. Todos lisonjeiros, tinham noquecido mais, muito mais que o quartilho de chá blisque, como um regalo, tinha se permitido. Aliás, nenhuma das safras tinha a metade do valor das que saborearam nos velhos tempos. O desejo de plantar a boa semente, o sentimento de que esse era o seu dever, levou-o, contra a sua vontade, a uma pequena homilia. Espero grandes coisas de você, meu menino. Deve perseverar e acreditar no seu nome. Como vão as lições? Muito bem, senhor. Tivemos uma prova antes de sairmos para as férias. E como se saiu? Muito bem, em inglês e aritmética. Uma sombra atravessou a mente de Bertrand, e ele mal pôde obrigar-se a fazer a pergunta. Eles ensinam desenho? Sim, senhor. Mas nisso eu fui mal. Parece que eu não posso mesmo desenhar. Inconscientemente, Bertrand soltou um pequeno suspiro de alívio e relanceou os olhos para o seu neto, que continuava. Mas mamãe mandou eu lhe dizer que tive notas perfeitas no conhecimento da escritura. Muito bem. Muito bem. Murmurou Bertrand. Quem poderia dizer? Talvez até aquela hora tardia, a grande esperança da sua vida pudesse realizar-se. Se nosso senhor lhe permitisse sobreviver para vê-lo. Pôs os dedos de veias azuis sobre a mão do menino e bateu nela com aprovação. Sob essa carícia, Stephen corou e olhou em volta para ver se tinha um observado. Embora o seu avô despertasse nele um misto de constrangimento e medo, com uma ponta de divertimento, que é a triste sorte dos idosos causar nos jovens. Ele gostava muito daquelas expedições não infrequentes que faziam juntos, especialmente durante as aulas, quando um lanche moderno escolhido ele. Seguido, se o filme era apropriado, de um cinema. E no fim, inevitavelmente, da sua peregrinação à Galeria Tati, constituíam uma agradável interrupção da rotina escolar. Mas hoje, começo das férias da Páscoa, depois de ter estado fora da escola nove semanas, ele estava ansioso ver a mãe, que os encontraria na estação de Waterloo e o levaria com ela para casa. Várias vezes ele tinha perguntado com muito tato a Bertrand que horas seriam. E estava para perguntar novamente, quando um bando de meninas de colégio entrou na sala, escoltado sua professora. Eram mais ou menos uma dúzia, de saias verdes escuras e blusas da mesma cor, com uma tira no bolso, chapéus de palha com uma fita verde, mantidos com um elástico sob o queixo. Todas usavam luvas de pelica marrons, meias e sapatos pretos. A professora, num tweed discreto, sapatos de salto baixo, era pálida e séria, de cabeça nua, com óculos, e trazia um pequeno maço de notas, as quais, como um cicerone conduzindo a visita, ela se referia de quando em quando, exatamente à frente de Bertrand e Stephen. Mas sem notar, ela se deteve. E agora, meninas, anunciou ela, chegamos aos desmondes, três quadros representativos adquiridos em 1930. O primeiro, intitulado Circo, distingue-se um maravilhoso sentido de cor e composição, e pertence ao período francês do artista. Notem em particular o grupo de palhaços no primeiro plano e a maneira pela qual é dada uma impressão de movimento à figura da moça na bicicleta. A segunda pintura, o roupão azul, que estou certa de que já viam reproduzida muitas vezes, é um retrato da mulher do artista. Aqui vocês encontrarão a liberdade do arranjo e a informalidade da composição que caracterizam toda a obra de Desmondes. Como veem, o modelo não é nem jovem nem bonito, contudo, uma coloração sutil e um fluxo rítmico de linhas simples, um extraordinário sentimento de beleza criado. Observem, também, que, através da janela junto à qual ela está sentada, há uma vista delicadamente sugerida da rua lá fora, com algumas crianças popes jogando futebol. Esse, aliás, foi outro conhecido Desmondes, Crianças Brincando, que pode ser visto no Luxembourg, em Paris. O terceiro, o quadro maior, foi o último trabalho executado pelo artista, e é considerado a sua obra mais completa. É, como estão vendo, uma grande composição do estuário do Tamizan, mostrando todo o movimento turbulento e atravuncado do rio. Começou a consultar as notas. Observem, meninas, que esta não é uma simples representação pictórica. Notem as abas deformações, a audácia e sutileza do colorido, os tons divididos expressivos, a projeção sobre a tela de um drama interior do espírito. Também mostra a luz que parece emanar da tela, vibrante e reluzente, uma luminosidade que dá grande intensidade à obra. De certo modo, lembra a radiância de expressão encontrada em certas telas de Rubens. Desmondes não era inteiramente um pintor revolucionário. Como os impressionistas se inspiraram em Turner, ele se abeberou, nos seus primeiros anos, em Monette, Degas e Monette. Alguns estudiosos, na verdade, lembraram recentemente que o período espanhol da sua arte vem de Goia. Mas embora tivesse estudado os mestres, ele foi além deles. Sabia como reconhecer a beleza em todas as suas formas, e sua consciência forçava-o a rejeitar qualquer técnica que não a sua. Foi em todo o sentido da palavra um individualista, cuja obra, mesmo quando mais especializada, parece cobrir todo o período da sua existência. Um grande artista original, que, resistindo a todas as tentações de ser repetitivo, abriu uma nova era de expressão. Quando olhamos para essas obras, sabemos que ele não viveu em vão. Aqui, a professora guardou as notas e tornou-se novamente humana. Olhando para suas alunas, perguntou vivamente. Alguma pergunta? Turma. Uma das meninas, que estava perto da professora, falou, com o jeito de aluna favorita. Ele morreu, senhorita. Sim, Doris. Bem jovem, um tanto tragicamente, e quase ignorado. Mas a senhorita não acabou de dizer que ele foi um grande pintor. Sim, Doris. Mas, como muitos outros, teve que morrer para se tornar grande. Não se lembra do que lhes contei sobre a pobreza de Rembrandt, e Aos, enterrado em cova comum, e Galguin, que mal conseguia vender uma única pintura quando estava sem dinheiro, e Van Gogh. Sim, senhorita. As pessoas não entendiam. Estavam enganadas a respeito deles. Todos podemos cometer enganos, querida. Gladys, pare de fungar. Desculpe, senhorita. Estou resfriada. Então use o seu lenço. Como eu ia dizendo, Doris. A Inglaterra pode ter errado a respeito de Stephen Desmond, mas redimiu-se esplendidamente. Aqui estão estes quadros na galeria Tati, para todos nós. Agora, venham, sigam-me. Não fiquem para trás. Meninas, que eu vou falar dos sargentes. Quando elas se retiraram, tagarelando ao longo da galeria, Bertrand, ainda imóvel, continuou a sua baldada contemplação dos quadros. Quantas vezes, naqueles últimos poucos anos, tinha ouvido, desde o tímido começo, mas sempre crescendo e se tornando um vigoroso coro. As mesmas palavras e frases fastidiosas empregadas pela jovem professora de arte para suas alunas. Toda a evidência de fracasso de que ele parecerem tão certo. As opiniões terminantes daqueles que presumiam saber, finalmente desaprovadas. Stephen, seu filho, um grande artista. Sim, até a palavra gênio estava agora sendo empregada sem reserva. Não havia nele nenhum orgulho com esse pensamento, nenhum triunfo tarde, mas antes uma estranha e atordoante tristeza, e pensando no sofrimento e decepção de uma existência cruada demasiado tarde, imaginava-se tudo aquilo valer a ponto. Uma pintura valia isso, a maior obra-prima jamais produzida, que era a beleza, no fim de tudo, para que homens se martirizassem à sua procura, morressem ela, como santos de outrora. Parecia-lhe que o conflito entre a vida e a arte nunca poderia ser resolvido. Olhando penetrantemente para os quadros, procurava discernir nele esses virtudes antes não aparentes para ele. Lenta e tristemente, abanou a cabeça. Não podia fazer isso. Curvava-se novamente diante da opinião dos entendidos como se curvara antes. Contudo, em realidade, as pinturas permaneciam indecifráveis para ele, assim como o enigma que tinha sido seu filho em todas as ações da sua vida. E, acima de tudo, no completa, incompreensível e desinteressada em penitência do seu fim. A última cena de todas, ele jamais poderia recordar sem uma dor surda no coração. Quando, na manhã cinzenta, chamado Golina ao quartinho dos fundos da Cable State, encontrou o filho em extremis, pálido como um fantasma e mal respirando. Com a voz inteiramente perdida, a laringe tão destruída que era impossível engolir. Mas ainda com um lápis e um bloco de esboços na mesinha de cabeceira. E, como se isso não fosse o bastante, uma comprida bengala com um carvão na ponta. Com a qual, deitado e inerme, um dia antes tinha tentado traçar desenhos estranhos na parede. Bertrand tinha procurado, com o peito dilacerado, dizer palavras de afeição e consolo, lutado, até a última hora, para levar aquela alma extraviada de volta ao senhor. Mas, enquanto lhe pronunciava uma oração, Stephen escrevendo fracamente, estendeu-lhe uma nota, que, papai, nunca o desenhei, tem uma bela cabeça. E então, afundado no travesseiro, começou a traçar o perfil de Bertrand no seu bloco. Um retrato final. Porque dali a pouco o lápis escapou-lhe. Os dedos procuraram-no debilmente, instintivamente e então, como o resto dele, ficaram imóveis. Enquanto Bertrand sentava-se curvado e desfeito, Glyn, com uma firme e dura competência, começava a fazer a máscara mortuária daquele rosto emaciado e impassível. Pelo amor de Deus, gritara ele. Precisa fazer isso? Sim, responder a Glyn, sombriamente, amor-arte. No futuro isto será, para muitos, uma fonte de fé e perseverança. Afinal, em terra o tinha sido estirante. Stephen agora lá repousava em paz, dentro da igreja, embalado pelos ventos dos dons, ao lado do seu ancestral, o cruzado. Com esforço, Bertrand recompôs-se. O passado era o passado. Não havia proveito em planteá-lo. Vamos tomar um sorvete no Buzardes. Antes de encontrar sua mãe, apanharam um ônibus no Oxford Circus. Depois, sentados à mesinha com tampo de mármore da antiga confeitaria, o reitor observava o seu neto tomar um sorvete de morango. Bom, colossal. Levantou os olhos. O senhor também não quer um? Tocado. Bertrand sacudiu a cabeça. Eu gostava disso quando tinha a sua idade. Havia um doce de coco que faziam aqui que também era excelente. Eu sempre o comia quando era menino. Sorriu ligeiramente ao acrescentar. Fazendo há quase um século. Ao saírem, parou no balcão de mogno e comprou uma caixa de confeitos rosas e brancos. Doce e saudável, pensou, recebendo a caixa bem embrulhada. Não fará mal nenhum ao menino. A estação não era longe. E lá, muito antes da hora aprazada, esperando-os embaixo do relógio, estava a jovem mãe de Stephen, elegante e discreta no seu costume de sarja preto. Uma figura que mal se notaria na multidão. Mas o menino viu-a e correu para ela. Ela curvou-se um pouco, apertou-o fortemente nos braços. Ficando a pequena distância, o reitor discretamente olhava para um lado. Contudo, não podia deixar de notar. Era um encontro adorável. E a viúva do seu filho. Ela era realmente uma criaturinha decente e modesta. Vivendo agora com a irmã numa casa separada em Cliftonville. A melhor parte de Margate. Havia um firme. Aliás, um crescente rendimento com as vendas dos quadros de Stephen. Ele tinha certeza de que o preto alusado ainda era um sinal de luto. Devia tê-lo amado muito. Sim, muito mais do que ele acreditara. Eles agora vinham ao seu encontro. Espero que Stephen tenha sido um bom menino. Muito bom. Mas ele gostaria que ela não abreviasse o nome daquele modo. Tivemos bons momentos juntos. É muita bondade sua ficar com ele. E muita atenção sua deixar que eu faça. Conversaram amavelmente alguns minutos. Então, uma pausa. Jenny olhou significativamente para o filho. Muitíssimo obrigada, senhor, pela esplêndida oportunidade. Apertaram-se as mãos. Ele os viu afastarem-se juntos. De braço dado. Observando-os até que se perderam de vista. Suspirou. A despeito do grande relógio acima da sua cabeça. Consultou o seu. Seu trem partia em 15 minutos. Caroline muito provavelmente estaria no mercado de Alborong e o encontraria na estação. Voltando com ele para a casa de ônibus. Desde a morte de Julia, havia dois anos. Ela parecia preocupar-se menos. Tornar-o confortável na pequena reitoria. Arrumando-a tão bem que ele agora até gostava do lugar. Embora não passasse de um bangalô. Era mais conveniente quente no inverno. Sim, uma boa alma. Carri. Pois se até parecerá quase alegre outro dia. Quando Claire lhe dera aquele cachorrinho espaniel. Ah, Claire. Claire. Se ao menos. Mas não. Ele não devia vaguear naquela terra do podia ter sido. Na banca de jornais. Demorou-se um pouco. Nada digno de leitura agora. Tudo molheiras sensacionais. Fim. Apanhou a cor em Eul Magazine. Talvez pudesse achar nela alguma coisa para o seu sermão de domingo. Agora já tinha usado muito o bispo Denton. Respigado velho camarada demasiadas vezes. E ideias não ocorriam nitidamente ou tão facilmente como antes. Encontrou um lugar num canto da terceira classe. Passados eram os dias de viajar na primeira. E quando a locomotiva se movimentou. Acomodou-se para ler. Mas a luz do dia estava diminuindo. A sua vista enfraquecida e iluminação do compartimento fraca. Sentiu-se subitamente cansado. E o almoço que o menino tinha escolhido. Grelhados sortidos. Embora compartilhado ele parcimoniosamente. Ou talvez o chablis. Nunca fora um bebedor. Dava-lhe uma ligeira sensação de peso. Inclinando-se para trás. Fechou os olhos. Dormia ou ouviu pulsar das rodas. Que pareciam repetir. Sempre e sempre. O nome do seu filho morto. A escuridão caiu e o trem continuou matracolejando na noite. Fim deste audiolivro. A escuridão caiu e o trem continuou matracolejando na noite. A escuridão caiu e o trem continuou matracolejando na noite.